Da série Crossfire, da autora Silvia Dey, Toda Sua, editora paralela, leitura de orelha. Ele não era apenas lindo, era fascinante, o tipo de cara que faz uma mulher querer abrir sua camisa com um único puxão e ver os botões irem abaixo junto com as inibições. Eva Trammell tem 24 anos e vive com seu melhor amigo em um apartamento amplo e charmoso em Manhattan, onde acaba... Tudo parece correr de acordo com o plano, até que ela conhece o jovem bilionário Didion Cross, o homem mais sexy que ela e provavelmente qualquer outra pessoa já viu. Didion é dono da agência de publicidade e do prédio em que ela fica, entre muitas outras coisas. Ele imediatamente se interessa por Eva, que faz tudo o que pode para resistir à tentação. Mas Didion é lindo, forte, rico, bem-sucedido, poderoso e sempre consegue o que quer. E é claro que Eva acaba se entregando. Os dois se envolvem numa relação intensa. No começo é só sexo, incrível e enlouquecedor, capaz de levar os dois a extremos e que jamais tinham chegado. Aos poucos, no entanto, eles vão se apaixonando. E o que complica a situação? Eva e Didion ainda sentem as consequências de um passado cheio de traumas. E a relação em que de repente se veem envolvidos pode ser tanto a chave para um futuro feliz, quanto a faísca que trará todos os problemas de volta. Capítulo 1 A gente deveria ir até um bar comemorar. A declaração enfática de seu amigo, Carrie Taylor, com quem eu dividi um apartamento, não foi nada surpreendente. Ele sempre estava sempre disposto a comemorar, mesmo as coisas mais insignificantes. Sair para beber, um dia antes de começar no emprego novo, com certeza não é uma boa ideia. Vamos lá, Eva. Carrie sentou no chão da sala de nosso novo apartamento, em meio à bagunça da mudança, e abriu seu sorriso irresistível. Fazia dias que só cuidávamos da arrumação, e ainda assim ele estava lindo. Com seu corpo esguio, cabelo escuro e olhos verdes, Carrie era o tipo de homem cuja aparência, quaisquer que fossem as circunstâncias, raramente era algo menos do que incrível. Isso me deixava com raiva, se ele não fosse a pessoa que eu mais adorava no mundo. Não estou dizendo para a gente encher a cara, ele insistiu. Só uma ou duas tacinhas de vinho. A gente pega o happy hour e volta para casa lá pelas oito. Não sei se vou ter tempo. Apontei para minha calça de yoga e meu top de ginástica. Depois que eu cronometrar a caminhada até o trabalho, vou para a academia. É só andar depressa e malhar mais depressa. A expressão de Carrie, com as sobrancelhas cuidadosamente curvadas em um arco perfeito, me fez rir. Nunca perdi a esperança de que seu rosto incrível aparecesse um dia em outdoors e revistas de moda no mundo inteiro. Qualquer que fosse sua expressão, ele era um arraso. Que tal amanhã, depois do trabalho? Ofereci em troca. Se eu conseguir sobreviver ao primeiro dia, aí sim, vamos ter o que comemorar. Combinado. Hoje, vou estrear a cozinha nova fazendo jantar. Hã? Cozinhar era um dos prazeres de Carrie, mas não um de seus talentos. Não um de seus talentos. Legal. Afastando uma mecha de cabelo que caíra sobre meu rosto, ele me olhou com um sorriso. A gente tem uma cozinha de fazer inveja à maioria dos restaurantes. Não tem erro ali. Não muito convencida, eu me despedi com o aceno. Decidi da minha esquivada conversa sobre a cozinha. Desci para o térreo do elevador e sorri para o porteiro, quando ele abriu a porta para mim. Assim que pus o pé para fora, fui envolvida pelos aromas e ruídos de Manhattan, que me convidavam a sair e explorar. Eu não estava apenas do outro lado do país em relação à minha antiga casa em San Diego. Parecia estar em outro mundo, em duas metrópoles importantes, uma infinitamente amena e sensualmente preguiçosa, a outra pulsando como um organismo vivo carregado de energia frenética. Nos meus sonhos, eu me imaginava em um pequeno e charmoso prédio no Brooklyn, mas, por ser uma boa menina, acabei no Upper West Side. Se não fosse o Carrie, eu estaria completamente sozinha em um apartamento enorme que custa por mês mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Paul, o outro porteiro, me cumprimentou, tirando o cap. Boa noite, senhorita Trammell. Vai precisar de um táxi essa noite? Não, obrigada, Paul. Bati no chão com os amortecedores de meu tênis de ginástica. Vou sair para caminhar. Ele sorriu. Esfriou um pouquinho agora no fim da tarde. O tempo está gostoso. Me disseram para aproveitar o mês de junho antes que comece o calor de verdade. Um ótimo conselho, senhorita Trammell. Ao me afastar da fachada envidraçada e moderna, que de alguma forma não destoava da idade do edifício e da vizinhança, desfrutei da relativa tranquilidade da rua arborizada antes de chegar à agitação e ao trânsito intenso da Broadway. Eu ainda tinha esperanças de me adaptar rapidamente, mas por enquanto me sentia uma falsa novaiorquina. Eu tinha um apartamento e um emprego, mas ainda não me sentia seguro o bastante para me aventurar no metrô e não tinha me acostumado a acessar ostensivamente os táxis. Enquanto caminhava, eu tentava não parecer impressionada e atônita, mas era difícil. Havia antas coisas para ver e experimentar. O estímulo sensorial era atordoante. O cheiro da fumaça dos escapamentos misturado com o da comida dos carrinhos dos ambulantes. Os gritos dos camelôs se infiltrando na música dos artistas de rua. A impressionante variedade de rostos, estilos e sotaques. As maravilhas arquitetônicas. E os carros. Minha nossa! O fluxo frenético de carros, sempre grudados uns nos outros, era algo que eu nunca tinha visto na vida. Havia sempre uma ambulância, uma viatura ou um caminhão de bombeiros tentando romper a torrente de táxis amarelos com um uivo eletrônico de sirenes ensurdecedoras. Fiquei impressionada com os ruidosos caminhões de lixo que se arremessavam em ruas estreitas de mão única e com os entregadores que encaravam a massa compacta de veículos com prazos rigorosos a cumprir. Os verdadeiros nova-iorquinos nem reparavam em tudo isso. A cidade para eles era familiar e confortável, como um velho par de sapatos. Eles não viam as ondas de vapor escapando dos bueiros e saídas de ar com um encantamento carregado de romantismo. Nem pareciam notar quando o chão tremia sobre seus pés com a passagem do metrô. Ao contrário de mim, que sorria como uma idiota e encolhia os dedos dos pés, Nova York era um caso de amor totalmente novo para mim. Eu estava embasbacada e não conseguia esconder. Tive que me esforçar bastante para manter uma atitude indiferente enquanto me dirigia ao local em que ia trabalhar. Pelo menos em termos profissionais, as coisas estavam acontecendo da maneira como eu queria. Meu desejo era ganhar a vida com base em meus próprios méritos, o que significava começar por baixo. A partir da manhã seguinte, eu seria assistente de Mark Garrett na Watersfield, Lima, uma das maiores agências de propaganda dos Estados Unidos. Meu padrasto, magnata do setor financeiro, Richard Stanton, não gostou nada da ideia. Na opinião dele, se eu fosse menos orgulhosa, poderia trabalhar para algum amigo dele e colher os benefícios inerentes a esse tipo de proximidade. Você é teimosa como seu pai, ele falou. Ele vai demorar a vida inteira para conseguir pagar seu financiamento estudantil com o que ganha como policial. Esse foi outro motivo de disputa, e meu pai se recusou terminantemente a ceder. De jeito nenhum outro homem vai pagar pela educação da minha filha, respondeu Victor Reis, quando Stanton fez sua proposta. Ele ganhou meu respeito com essa atitude, e acho que o de Stanton também, embora ele nunca vá admitir. Eu entendi o lado dos dois, porque queria pagar eu mesma pelos meus estudos, mas não teve jeito. Para meu pai, era uma questão de honra. Minha mãe não quis se casar com ele, mas isso não diminuiu sua determinação em agir como pai em toda e qualquer situação. Como remoer frustrações do passado nunca levava a nada, concentrei-me na tarefa de chegar ao trabalho o mais rápido possível. Decidi cronometrar o trajeto em um horário de pico de segunda-feira, e fiquei satisfeita por conseguir chegar ao Crossfire Building, sede da Watersfield e Liman, em menos de meia hora. Inclinei a cabeça e segui o contorno do edifício até encontrar o azul do céu. O Crossfire era absolutamente fenomenal, uma torre imponente, com um brilho safírico que parecia chegar até as nuvens. Nas entrevistas que fiz ali, vi que o outro lado das portas giratórias, ornadas com cobre, era tão suntuoso quanto o seu exterior, com pisos e paredes revestidos de mármore dourado, e mesas e catracas em alumínio polido. Tirei meu novíssimo crachá do bolso na calça e mostrei para os dois seguranças de terno escuro sentados à mesa. Eles me barraram assim mesmo, sem dúvida por eu estar muito mal vestida para aquele ambiente, mas depois me deixaram entrar. Após subir os vinte andares de elevador, pude fazer uma estimativa do tempo de viagem de casa até o trabalho. Nada mal. Eu estava saindo do elevador quando vi uma morena bonita e muito bem arrumada passar pela catraca sem levantar devidamente a bolsa, que ficou enroscada e se abriu, provocando um dilúvio de dinheiro sob o chão. As moedas caíram e saíram rolando alegremente, e as pessoas que passavam se esquivavam do caos e seguiam em frente como se nada estivesse acontecendo. Em um gesto de compaixão, eu me curvei para ajudá-la a recolher o dinheiro, junto com um segurança que havia tido o mesmo impulso. Obrigada, ela disse, abrindo um breve sorriso no rosto quase coberto pelos cabelos. Retribuiu o sorriso. Imagina, essas coisas acontecem. Eu tinha acabado de me agachar para alcançar uma moedinha que fora parar perto da entrada quando o dei de cara com um luxuoso par de sapatos oxford, encimado por uma elegante calça preta. Esperei um pouco para que aquele homem saísse do caminho, mas como ele não se mexia, levantei a cabeça para ampliar meu campo de visão. O terno feito sob medida já era suficiente para deixar meus sinais de alerta ligados, mas era o corpo alto e esguio por baixo dele, que o tornava sensacional. Ainda assim, apesar de toda aquela demonstração impressionante de masculinidade, foi só quando venceu o rosto que percebi o que havia de fato diante de mim. Uau! Simplesmente uau! Em um gesto cheio de elegância, ele se agachou bem de frente para mim. Com toda aquela beleza masculina ao alcance de meus olhos, tudo o que eu podia fazer era encarar a de mirada. Foi então que o espaço que havia entre nós desapareceu. Ao olhar para mim, ele mudou, como se o escudo tivesse sido removido de seus olhos, revelando uma força vital esmagadora que me fez perder o fôlego. O magnetismo poderoso que ele exalava se intensificou, transformando-se em uma impressão quase tangível de uma energia vigorosa e inesgotável. Reagindo puramente por instinto, eu me inclinei para trás e caí de bunda no chão. Meus cotovelos latejaram violentamente pelo baque contra o piso de mármore, mas a dor passou quase desapercebida. Eu estava mais preocupada em olhar, hipnotizada por aquele homem na minha frente. Seus cabelos de um preto bem vivo emolduravam o rosto de tirar o folho. Sua estrutura óssea faria um escultor chorar de alegria. A sua boca de contornos firmes, seu nariz retilíneo e seus olhos azuis intensos lhe conferiam uma beleza selvagem. A não ser pelos olhos ligeiramente estreitados, sua fisionomia denotava uma impassibilidade total. Tanto sua camisa como seu terno eram pretos. Manzá gravata combinava perfeitamente com o brilho da íris. Seus olhos eram penetrantes e inquisidores e estavam pregados em mim. Meu coração começou a bater mais forte. Meus lábios se abriram parcialmente com a aceleração da respiração. Seu cheiro era tentador. Não era a colônia, a loção corporal, talvez. Ou shampoo. O que quer que fosse, era inebriante assim como ele. Ele estendeu a mão para mim, mostrando suas abotoaduras diônicas e um relógio que aparentava ser caro. Inspirando tremulamente, pus a mão sobre a dele. Minha pulsação disparou quando ele apertou. Seu toque era como uma onda de eletricidade subindo pelo meu braço e arrepiou os pelos de minha nuca. Por um momento, ele permaneceu imóvel, com uma ruga preenchendo o espaço entre sua sobrancelha absurdamente bem desenhada. — Está tudo bem? Sua voz era suave e refinada, com um toque de rouquidão que fez meu estômago gelar. Era uma invocação ao sexo, ao que o sexo tinha de melhor. Por um momento, cheguei a pensar que poderia ter um orgasmo só de ouvi-lo falar. Meus lábios estavam ressecados, então passei a língua por entre eles antes de responder sim. Ele se levantou, com uma razoável economia de gestos, puxando-me junto para cima. Continuamos nos encarando, porque eu não conseguia olhar para outra coisa. Ele era mais jovem do que imaginei a princípio. Meu palpite seria menos de trinta. Mas seus olhos pareciam muito mais experientes e implacavelmente inteligentes e afiados. Era como se eu estivesse sendo atraída para ele, como se houvesse uma corda em torno de minha cintura, me arrastando de forma lenta, mas inexorável em sua direção. Piscando para despertar dessa espécie de delírio, eu o soltei. Ele não era apenas lindo, era fascinante. O tipo de cara que faz uma mulher querer abrir sua camisa com um único puxão e ver os botões irem abaixo, junto com as inibições. Olhei para seu terno civilizado, requintado e absurdamente caro, e só consegui pensar em uma trepada violenta de rasgar os lençóis. Ele se abaixou para apanhar o crachá que eu nem percebi que havia derrubado. Liberando-me de seu olhar irresistível, meu cérebro lutava para voltar a funcionar normalmente. Fiquei irritada por me sentir tão desconcertada enquanto ele parecia tranquilo e controlado. E por quê? Porque eu estava deslumbrada a hora essa. Ele me olhou lá de baixo, e essa posição, ele praticamente ajoelhado na minha frente, fez com que eu quase perdesse o equilíbrio novamente. Enquanto se levantava, seus olhos permaneciam fixos nos meus. Tem certeza de que está tudo bem? É melhor você se sentar um pouco. Senti meu rosto ficar vermelho. Que maravilha aparecer insegura e estabanada diante do homem mais confiante e elegante que já conheci. Eu só perdi o equilíbrio. Está tudo bem. Ao desviar os olhos, vi a mulher que havia derrubado no chão o dinheiro. Ela agradeceu a segurança que ajudou, e então se virou para falar comigo, desculpando-se enfaticamente. Virei para ela e estendi a mão, com o punhado de moedas que havia pego. No seu olhar, tinha-se voltado para o Deus de Terno, e ela imediatamente se esqueceu de mim. Depois de um tempo, simplesmente fui até ela, e despejei as moedas dentro da bolsa. Então, arrisquei outra olhada, e o encontrei voltado na minha direção, ignorando a moça e seus agradecimentos. Para ele, não para mim, a pessoa que de fato havia ajudado. Levantei minha voz acima da dela. Você poderia devolver meu crachá, por favor? Ele estendeu a mão para me devolver, apesar de eu ter me esforçado para pegá-lo de volta sem nenhum contato físico. Seus dedos resvalaram nos meus, fazendo com que aquela sensação de eletricidade voltasse a circular por meu corpo. Obrigada, murmurei, antes de passar por ele e tomar o caminho da rua pela porta giratória. Tarei um pouco na calçada, inspirando profundamente o ar de Nova York, que rescendia um milhão de coisas, algumas boas, outras tóxicas. Havia um Bentley estacionado na frente do prédio, e eu observei meu reflexo nas janelas escuras e impecavelmente limpas daquele carrão. Eu estava vermelha e meus olhos verdes pareciam especialmente radiantes. Aquele rosto era familiar para mim. Era o que eu via no espelho do banheiro antes de ir para a cama com o homem. Era o meu olhar de estou pronta para fuder. E não deveria estar estampado na minha cara naquele momento, de jeito nenhum. Meu Deus, controle-se! Cinco minutos, com o senhor moreno perigoso, e eu já estava me sentindo dominada por um impulso impaciente e inquietante. Era capaz de sentir seu toque e um desejo inexplicável de voltar para o lugar onde ele estava. Eu poderia argumentar que ainda não havia terminado o que tinha ido fazer no crossfire, mas sabia que ia me arrepender depois. Quantas vezes eu ainda precisaria fazer papel de idiota em um único dia? Já chega! Disse baixinho para mim mesma. Hora de ir. As buzinas rassoavam em meio à disputa milimétrica dos táxis por espaço, interrompidas pelo guinchar de freios diante do pedestre corajoso o bastante para pisar no cruzamento segundos antes do sinal fechar. Então, começava a gritaria, uma explosão de insultos e gestos que, na verdade, não era motivada por nenhum ódio real. Em poucos segundos, ambas as partes se esqueceriam de tais diálogos que eram apenas mais uma forma de expressão do modo de vida da cidade. Quando voltei a me misturar ao intenso tráfego de pedestres para ir à academia, minha boca se sentiu tentada abrir um sorriso. Ah, Nova York, pensei, sentindo minha vontade novamente. Você é demais. Minha ideia de fazer o aquecimento na esteira e matar o restante do tempo me exercitando em alguns aparelhos. Mas quando vi que a aula de kickboxing para iniciantes estava para começar, decidi me juntar aos alunos que aguardavam. Quando a aula terminou, senti que havia retomado o controle sobre mim. Meus músculos tremiam e eu me sentia cansada na medida certa. Com certeza de que dormiria como uma pedra quando me deitasse. Você foi muito bem. Limpei o suor do rosto com uma toalha e olhei para o jovem que havia falado comigo. Magro, embora com uma musculatura bem definida, ele tinha olhos castanhos bem vivos e uma pele morena impecável. Café com leite. Seus cílios eram grossos e longos de fazer inveja, mas os cabelos eram raspados bem rentes. Obrigada. Minha boca se curvou num lamento. Está na cara. Que é a minha primeira vez, não é? Ele sorriu e estendeu a mão. Parker Smith Eva Tremiel Você leva jeito, Eva. Com um pouco mais de treino, ninguém vai ter coragem de encarar você. Em uma cidade como a Nova York, saber se defender é fundamental. Ele apontou para o quadro de cortiça pendurado na parede. Estava coberto de folhetos e cartões de visita. Apanhou uma folha em um bloco de papel florescente e ofereceu para mim. Já ouviu falar de Krav Maga? Vi em um filme da Jennifer Lopes. Sou professor e adoraria ensinar a você. Aí tem meu site e o telefone da minha academia. Gostei da abordagem dele. Foi bem direta, assim como seu olhar e o sorriso era autêntico. Imaginei que estivesse querendo me paquerar, mas se era essa a intenção, ele disfarçou bem o suficiente para me deixar em dúvida. Parker cruzou os braços, exibindo seus bifes bíceps bem delineados. Ele vestia uma camiseta preta sem mangas e uma bermuda comprida. Seu tênis tinha a aparência assurrada dos calçados realmente confortáveis e era possível ver as tatuagens tribais que se estendiam até pouco abaixo de seu pescoço. — No site tem todos os horários. — Você pode assistir a uma aula só para ver se gosta. — Vou pensar a respeito, pode deixar. — Muito bem. Ele estendeu a mão e me cumprimentou com firmeza e confiança. Espero ver você de novo. Um cheiro maravilhoso se espalhava pelo apartamento quando cheguei e a voz de Adele saía cheia de emoção das caixas de som cantando Cassin Pévemens. Olhei para o outro lado da sala integrada com a cozinha e vi Carrie balançando ao som da música enquanto mexia alguma coisa perto dele. No balcão havia uma garrafa de vinho tinto e duas taças uma delas pela metade. — Ei! Eu cheguei ao me aproximar. — O que você está fazendo aí? Dá tempo de eu tomar um banho? Ele serviu o vinho na outra taça e a arrastou pelo balcão até mim com movimentos seguros e elegantes. Olhando para Carrie ninguém seria capaz de dizer que ele passou a infância entre temporadas com a mãe viciada em drogas e lares adotivos e a adolescência em reformatórios juvenis e centros de reabilitação estatais. — Macarrão a bolonhesa. — E deixe o banho para mais tarde. Já está pronto. — Se divertiu bastante? — Lá na academia sim. Puxei um dos banquinhos de madeira do balcão e me sentei. Contei a ele sobre a aula de kickboxing e sobre Parker Smith. — Quer ir comigo? — Crave maga? Carrie balançou a cabeça. Isso não é moleza, não. Eu ficaria cheio de hematomas e acabaria perdendo alguns trabalhos. Mas posso ir com você até lá para o caso do sujeito ser um maníaco. Fiquei calada enquanto ele despejava o macarrão no escorredor. Um maníaco? Meu pai havia me ensinado muito sobre os homens. Por isso, eu sabia que o Deus de Terno era encrenca certa. As pessoas costumavam sorrir quando ajudavam alguém, como uma forma de criar uma ligação momentânea para quebrar o gelo. Por outro lado, eu também não tinha sorrido para ele. — Gata, disse Carrie, tirando as tigelas da prateleira. Você é uma mulher sexy e deslumbrante. Duvido da masculinidade de qualquer homem que resista à tentação de chamar você para sair assim que tenha chance. Agradeci, trazendo o nariz para ele. Ele me serviu uma tigela contendo pequenos tubos de macarrão coberto com molho ralo de tomate com pedaços de carne moída empelotada e ervilha. Você não para de pensar em coisas. O que é? — Hum. Peguei o cabo do garfo enfiando na tigela e decidi não fazer nenhum comentário sobre a comida. — Acho que vi o homem mais lindo do planeta. Talvez o mais lindo da história do planeta. — Ah, é? Pensei que eu fosse. Conte mais. Carrie preferiu ficar do outro lado do balcão e comer de pé. Esperei que ele desse algumas garfadas na gororoba antes de criar coragem e experimentar. — Não tem muito mais para contar, na verdade. Caí de bunda no saguão do crossfire e ele me deu a mão. Alto ou baixo, loiro ou moreno, forte ou magro e a cor dos olhos. Empurrei minha segunda garfada goela abaixo com um gole de vinho. Alto, moreno, magro e forte, olhos azuis, podre de rico, a julgar pelas roupas e pelos acessórios e incrivelmente sexy. Você sabe como é. Alguns caras bonitos não mexem com os hormônios da gente, enquanto outros não são tão bonitos e têm um sexapio absurdo. Esse cara tinha as duas coisas. Senti um frio na barriga, como quando o moreno perigoso tocou em mim. Lembrei de seu rosto com uma clareza cristalina. Deveria ser proibido um homem ser tão estonteante. Eu ainda estava me recuperando dos danos que ele havia provocado nos meus neurônios. Carrie apoiou os cotovelos no balcão e se inclinou para mim, com sua franja comprida cobrindo um dos olhos verdes e faiscantes. E o que aconteceu depois que ele ajudou você a levantar? Encolheu os ombros. Nada. Nada? Fui embora. Que? Não rolou nem uma paquera? Comi mais uma garfada. Na verdade, a comida não estava ruim. Ou então, era eu que estava morrendo de fome. Ele não era o tipo que dá para paquerar, Carrie. Não existe essa história de gente que não dá para paquerar. Até as pessoas casadas e felizes gostam de uma paquera inofensiva de vez em quando. Esse cara não tinha nada de inofensivo, eu disse em tom seco. Ah, sei. Carrie balançou a cabeça, mostrando que tinha entendido. Esses são divertidos, mas é melhor não se envolver com eles. Carrie obviamente sabia do que estava falando. Homens e mulheres de todas as idades se atiravam aos seus pés. Ainda assim, de alguma forma, ele conseguia fazer sempre a escolha errada. Já tinha sido traído, perseguido, obsessivamente, aturado a ameaças de suicídio. O que quer que pudesse acontecer, já tinha acontecido com ele. não vejo como eu poderia me divertir com esse cara, comentei. Ele era intenso demais. Mesmo assim, aposto que ele deve ser incrível na cama, com toda aquela intensidade. É assim que se fala. Esqueça o cara real, use o rosto dele nas suas fantasias e faça com que elas, com que nelas ele seja perfeito. Preferia mantê-lo longe de meus pensamentos de toda e qualquer maneira, então mudei de assunto. Você tem algum trabalho para amanhã? Claro. Carrie me passou os detalhes da programação para o dia seguinte, mencionando anúncios em uma marca de jeans, produtos de bronzeado, cuecas e colônias. Esqueci de todo o resto e me concentrei nele e no seu sucesso cada vez maior. A demanda por Carrie Taylor crescia diariamente e ele estava ganhando entre os fotógrafos e clientes uma reputação de profissionalismo e dedicação. Eu estava felicíssima por ele e muito orgulhosa. Carrie havia conquistado muito depois de ter sofrido um bocado. Apenas depois do jantar, percebi duas enormes caixas de presentes encostadas no sofá. O que é isso aí? Isso aí, respondeu Carrie acompanhando-me até a sala, é o máximo. Percebi imediatamente que aquilo era coisa de Stanton e minha mãe. O dinheiro era algo que minha mãe precisava para ser feliz e para minha sorte em Stanton, o marido número 3, era capaz de suprir essa necessidade e muitas outras também. Diversas vezes desejei que isso a fizesse sossegar, mas minha mãe nunca aceitou bem o fato de eu ter outro tipo de relação com o dinheiro. O que foi agora? Carrie jogou seu braço por cima dos meus ombros. Algo facílimo para ele, que era pelo menos dez centímetros mais alto que eu. Não seja ingrata. O cara ama sua mãe, adora mimá-la e ela adora mimar você. Não importa o que você pense, ele não faz essas coisas por você. Stanton, faz tudo por ela. Concordei, soltando um suspiro. O que temos aí? Roupas chiques para o jantar beneficente no sábado, um vestido arrasador para você e um smoking brione para mim. Porque comprar presentes para mim é o que ele faz por você. O fato de eu estar aqui para ouvir você reclamar da vida melhora um pouco esse seu mau humor. Isso é verdade. Ainda bem que ele sabe disso. Claro que sabe. Stanton não seria um zilionário se não soubesse de tudo. Carrie me pegou pela mão e me arrastou até lá. Então, dá só uma olhada. Na manhã seguinte, às dez para as nove, atravessei a porta giratória do saguão do crossfire para causar uma boa impressão no meu primeiro dia. Tinha ido vestida com um tubinho básico e sapatos pretos de salto alto para combinar, que substituíram meus tênis de caminhada durante a subida no elevador. Meus cabelos loiros estavam presos em um coque muito bem feito, que parecia um número oito estilizado. uma cortesia de Carrie. Eu não tinha o menor jeito para penteados, mas ele era capaz de criar obras-primas glamurosas. Estava usando também um colar de pérolas miúdas que meu pai havia me dado como presente de formatura, e um Rolex, oferecimento de Stanton e minha mãe. Até cheguei a pensar que estava me preocupando demais com a aparência, mas assim que pisei no saguão, lembrei que tinha me esborrachado naquele chão, usando roupa de ginástica, e fiquei agradecida por não me parecer em nada com aquela garota estabanada. Os dois seguranças não pareceram ter me reconhecido quando mostrei o crachá a caminho das catracas. vinte andares acima. Lá estava eu no hall de entrada da Wattersfield-Liman. Diante de mim havia uma parede de vidro à prova de balas, emoldurando a porta dupla que levava à recepção. A recepcionista, sentada em uma mesa em torno, em formato de lua crescente, viu meu crachá atrás do vidro. Ela acionou o botão para destravar a porta, e eu o guardei. Olá, Megumi. Cumprimentei. Enquanto eu entrava, admirando sua blusa vermelha. Ela era mestiça, de origem asiática, com certeza, e muito bonita. Seus cabelos eram escuros, grossos e bem cortados, mais curtos atrás e compridos e afiados na frente. Seus olhinhos puxados eram castanhos e calorosos, e seus lábios fartos e naturalmente rosados. Eva, oi, Mark ainda não chegou, mas você sabe onde ir, certo? Com certeza. Despedindo-me com o aceno, entrei pelo corredor, à esquerda da recepção, e no final, virei de novo à esquerda, para chegar a um antigo espaço aberto que havia sido subdividido em baias. Uma delas era a minha, e fui direto até ela. Guardei minha bolsa e sacola, com o tênis de caminhada na última gaveta de minha mesa de metal, e liguei o computador. Eu tinha levado também algumas coisas para personalizar meu espaço. Uma delas era uma montagem emoldurada de três fotos. Eu e Carrie em Coronado Beach, minha mãe em Stanton, no iate dele na Riviera Francesa, e meu pai fardado em uma viratura de polícia na Oceanside, Califórnia. Outra era um arranjo de flores bem colorido que Carrie havia me dado como presente de primeiro dia de trabalho. Coloquei um ao lado do outro e me recostei na cadeira para visualizar o conjunto. Bom dia, Eva. Fiquei de pé imediatamente para falar com meu chefe. Bom dia, Sr. Garrett. Pode me chamar de Mark, por favor. Venha comigo até minha sala. Eu segui pelo corredor estreito, mais uma vez pensando em como era agradável olhar para meu novo chefe, com sua pele escura e radiante, seu cavanhaque bem aparado e os olhos castanhos risonhos. Mark tinha um maxilar anguloso e um sorriso charmosamente desalinhado. Era magro e elegante e sua postura segura inspirava confiança e respeito. Ele apontou para uma das duas cadeiras posicionadas diante de sua mesa de vidro com estrutura cromada e esperou que eu me sentasse para me ajeitar na cadeira. Contra o pano de fundo dos arranhaçés da cidade, Mark parecia bem sucedido e poderoso. Na verdade, ele era apenas um gerente de contas júnior e seu escritório parecia um armário em comparação aos ocupados por diretores e demais executivos, mas ainda assim a vista era impressionante. Ele se recostou e sorriu. Já está todo ajeitado no seu apartamento? Fiquei surpresa por ele ter se lembrado. Positivamente surpresa. Eu o conheci quando fiz minha segunda entrevista para o emprego e gostei dele logo de cara. Na medida do possível, respondi. Ainda tem algumas caixas espalhadas aqui e ali. Você veio de San Diego, não é? Uma bela cidade, mas muito diferente de Nova York. Está sentindo falta das palmeiras? Estou sentindo falta de ar mais seco. É difícil acostumar com a umidade daqui. Espere só. O verão começar. Ele sorriu. Então, esse é o primeiro dia e você é minha primeira assistente, o que significa que a gente vai ter que trabalhar a base da tentativa e erro. Não estou acostumada a delegar tarefas, mas tenho certeza de que logo pego o jeito. Eu me senti instantaneamente à vontade. mal posso esperar para receber tarefas. Ter você por aqui é um passo importante para mim, Eva. Quero que seja feliz trabalhando aqui. Você toma café? O café está na base da minha pirâmide alimentar. Ah, uma assistente que gosta das mesmas coisas que eu. Seu sorriso se alargou. Não vou pedir para você servir café para mim, mas não me incomodaria se me ajudasse a aprender a mexer na cafeteira nova que instalaram na copa. Retribuiu sorrisos sem problemas. Seria uma decepção muito grande se eu não tivesse nada para você. Ele coçou a nuca meio sem graça. Que tal a gente dar uma olhada nas contas em que estou trabalhando para ver o que podemos fazer? O restante do dia passou num piscar de olhos. Mark começou com dois de seus clientes e teve uma longa reunião com a equipe de criação para conceber ideias para a campanha de uma rede de escolas de ensino profissionalizante. Foi fascinante ver pessoalmente como os diversos departamentos se alternavam para levar uma campanha da teoria prática. Eu poderia ter ficado até mais tarde para entender melhor o funcionamento dos escritórios, mas meu telefone tocou às dez para cinco. Escritório de Mark Garrett, Eva Tremel falando. Sai logo daí para a gente beber tudo aquilo que você não quis ontem. O tom imperativo fingido de Carrie me fez dar uma risada. Tudo bem, tudo bem, estou saindo. Desliguei o computador e saí. Quando cheguei aos elevadores, saquei o celular e digitei uma mensagem. Já estou a caminho para ele. Uma campainha soou, indicando qual dos elevadores ia parar no meu andar. Posicionei-me diante dele e voltei minha atenção ao envio da mensagem. Quando a porta se abriu, dei um passo à frente. Tirei os olhos da tela para ver aonde ia e dei de cara com um par de olhos azuis. Prendi a respiração. O deus do sexo era a única pessoa do elevador. Capítulo 2 Sua gravata era prateada e a camisa branquíssima. A ausência de cor reançava ainda mais seus incríveis olhos azuis. Vê-lo parado ali, paletó aberto e as mãos casualmente enfiada nos bolsos das calças, era como dar de cara com uma parede cuja existência era desconhecida. Detive-me um passo de repente com os olhos grudados naquele homem que parecia ainda mais impressionante do que eu me lembrava. Nunca tinha visto cabelos tão perfeitamente negros. Eram brilhantes e um pouquinho compridos com as pontas roçando o colarinho. Parecia um indício de vitória do jovem impulsivo sobre o homem de negócios bem sucedido. Uma pitada de chantilly e um sorvete com calda quente. Como diria minha mãe, aqueles cabelos longos eram sinal de juízo curto. Minhas mãos tiveram que lutar contra a vontade de tocá-los, sentir se eram tão sedosos quanto pareciam. A porta começou a se fechar. Ele deu um passo à frente e apertou o botão para mantê-la aberta. Tem espaço de sobra para nós dois aqui, Eva. O som impecável daquela voz me tirou do estado de inconsciência momentânea. Como é que ele sabia meu nome? Foi quando lembrei que ele havia apanhado o crachá que eu tinha derrubado no chão do saguão. Por um instante pensei em dizer a ele que estava esperando alguém e pegaria o elevador seguinte, mas meu cérebro logo voltou a funcionar como deveria. Que diabos eu estava tentando fazer? Ele trabalhava no crossfire sem sombra de dúvidas e eu não ia evitá-lo todas as vezes que o visse e por que faria isso? Para poder admirar sua beleza sem me sentir abalada precisaria vê-lo bastante para me acostumar com sua presença como se ele fosse apenas uma peça decorativa. Ha! Como se isso fosse possível. Entrei no levador. Obrigada. Ele soltou o botão e deu um passo para trás. As portas se fecharam e começamos a descer. Não demorou muito para que eu me arrependesse de pegar o mesmo elevador que ele. Eu sentia sua presença na pele. Sua energia poderosa se amplificava naquele ambiente pequeno e fechado irradiando uma força palpável e um magnetismo sexual que me deixaram inquieta. Minha respiração e seus batimentos cardíacos ficaram caóticos. Senti de novo aquela atração inexplicável em sua direção como se ele exalasse uma ordem silenciosa a qual eu me sentia instintivamente inclinado a obedecer. Gostou de seu primeiro dia? Perguntou ele despertando-me de meu devaneio. Sua voz ressoava fluía pelo meu corpo em um ritmo sedutor. Como é que ele sabia que era meu primeiro dia? Gostei sim respondi tranquilamente e o seu como foi? Senti seu olhar percorrer minha silhueta mas mantive minha atenção concentrada na porta de alumínio polido do elevador. Meu coração tinha disparado e meu estômago dava voltas e mais voltas. Estava me sentindo confusa e insegura. Bom, não foi meu primeiro dia. Ele respondeu num tom divertido mas foi produtivo e tudo e tem tudo para ficar ainda melhor. Acenei com a cabeça e esbocei um sorriso sem saber direito o que aquilo significava. O elevador parou no décimo segundo andar e entraram três pessoas que conversavam animadamente. Dei um passo para trás e abri espaço para o grupo encolhendo-me no canto oposto ao que estava o moreno perigoso. Nisso ele também deu um passo ficando ao meu lado. Naquele momento estávamos ainda mais próximos do que antes. ele ajustou já o perfeito nó da gravata roçando seu braço no meu enquanto fazia isso. Respirei profundamente tentando ignorar o efeito que sua presença exercia sobre mim procurando-me concentrar na conversa que se desdobrava à nossa frente. Era impossível. Ele estava ali bem ali perfeito e maravilhoso exalando um perfume divino. Meus pensamentos se perderam fantasiando sobre como seria seu corpo firme por baixo daquele terno sobre como seria apertá-lo contra mim sobre como ele poderia ser bem dotado ou não. Quando o elevador chegou ao térreo quase soltei um gemido de alívio. Esperei com impaciência que as pessoas saíssem e assim que possível dei um passo à frente. Ele pôs sua mão firme na parte inferior de minhas costas e veio atrás de mim guiando-me. A sensação do toque em um lugar tão vulnerável me deixou arrepiada. Quando chegamos às catracas ele tirou a mão de mim fazendo com que eu me sentisse estranhamente abandonada. Olhei para ele tentando adivinhar o que pretendia mas apesar de estar olhando para mim seu rosto não deixava transparecer nada. Eva! A visão de Carrie apoiado casualmente em uma coluna de mármore no saguão mudou tudo. Seus jeans mostravam toda a extensão de suas pernas quilométricas e o suéter folgado verde claro enfatizava seus olhos. Ele atraiu sem dificuldades a atenção de todos no saguão. Diminuiu o passo ao chegar perto dele e o deus do sexo passou por nós atravessando a porta giratória e entrando rapidamente pela porta traseira do Bentley com o chofer que eu tinha visto estacionado ali na noite anterior. Carrie assoviou quando o carro arrancou. Ora, ora, pelo jeito como estava olhando para ele. Era o cara de quem você falou ontem, né? Ah, sim. Era ele mesmo. Vocês trabalham juntos? De braços dados, Carrie me guiou até a rua pela porta lateral. Não. Parei na calçada para calçar meu tênis de caminhada apoiando-me em Carrie enquanto os pedestres fluíam em torno de nós. Não sei quem é, mas ele perguntou se meu primeiro dia foi bom. Então é melhor eu descobrir. Olha. Ele sorriu e segurou meu cotovelo enquanto eu pulava de maneira estabanada de um pé para o outro. Não sei como alguém conseguiria trabalhar perto dele. Meu cérebro meio que derreteu para um instante. Tenho certeza de que isso acontece com todo mundo, concordei. Vamos lá. Preciso beber. Na manhã seguinte chegou com uma leve pontada na parte de trás da cabeça, consequência do fato de eu ter bebido vinho demais. Ainda assim, ao subir de elevador rumo ao vigésimo andar, não lamentei a ressaca tanto quanto poderia. Minhas escolhas eram o excesso de álcool ou uma sessão com meu vibrador. E eu estaria condenada se houvesse tido um orgasmo movido à pilha pensando no moreno perigoso. Não que ele fosse descobrir que me deixara com tanto tesão a ponto de eu mal conseguir enxergar ou mesmo se importar com isso. Mas eu saberia e não queria dar essa satisfação à imagem fantasiosa que tinha dele. Joguei minhas coisas na última gaveta da mesa de trabalho e quando vi que Mark ainda não havia chegado, fui buscar um café para ler meu novo blog favorito sobre o mundo da publicidade. Eva! Levei um susto quando ele apareceu atrás de mim com um sorriso branco contrastando com a pele escura. Bom dia, Mark. Bom dia mesmo. Acho que você me dá sorte. Vamos até o meu escritório e trago o tablet. Trabalhou até muito tarde ontem? Fui atrás dele compartilhando seu entusiasmo. Ah, sim. Era o que eu queria ouvir de você. Ele se sentou em sua cadeira. Eu me sentei na mesma cadeira do dia anterior e logo abri o programa de bloco de notas. Então, Mark começou. Recebemos uma solicitação de proposta da Vodka Kingsman e eles mencionaram meu nome. É a primeira vez que isso acontece. Meus parabéns. Obrigada, mas vamos deixar essa parte para quando eu conseguir a conta. Vamos ter que mostrar serviço se passarmos desse estágio. Eles querem fazer uma reunião comigo amanhã no fim do dia. Uau! Essas coisas caminham rápido assim mesmo? Não. Geralmente, eles esperam a gente resolver a questão da solicitação de proposta antes de pedir uma reunião. Mas as indústrias Cross acabaram de comprar a Kingsman. E a IC tem dezenas de subsidiárias. Se a gente conseguir a conta, vai ser um ótimo negócio. Eles sabem disso. Então, estão nos testando. Essa reunião é o primeiro teste. Normalmente, haveria mais gente, né? Sim. Nós nos apresentaríamos com um grupo. Mas eles já sabem como as coisas funcionam. Sabem que a apresentação vai ser feita por um executivo sênior. Mas que no fim vão trabalhar mesmo com um júnior como eu? Então, já me chamaram logo de uma vez e agora querem me avaliar. É quase o mesmo que pedir um currículo. Então, não posso acusá-los de estarem sendo exigentes demais. Meticulosos, talvez. Quando se lida com as indústrias Cross, as coisas são assim mesmo. Ele passou a mão pelos cabelos ondulados, deixando entrever que estava se sentindo pressionado. O que você acha da Vodka Kingsman? Ah, bom, sendo bem sincera, nunca ouvi falar. Mark se recostou na cadeira e soltou uma risada. Ainda bem. Pensei que eu fosse o único. Certo. O lado bom é que a gente não vai precisar superar nenhuma resistência. Ser desconhecido pode ser bom. O que eu posso fazer para ajudar? Além de pesquisar sobre as marcas de Vodka e ficar aqui até mais tarde. Se os lábios se contraíram um pouco enquanto pensava, anote para mim. Trabalhamos sem parar, invadindo a hora do almoço e até bem depois do escritório esvaziar, analisando os dados iniciais levantados pelos estrategistas de mercado. Passava um pouco das sete quando o celular de Mark tocou. A interrupção abrupta do silêncio me assustou. Mark acionou viva a voz e continuou trabalhando. Oi, amor. Você deu alguma coisa para a pobre da menina comer? Perguntou uma voz masculina do outro lado da linha. Olhando para mim através da divisória de vidro do escritório, Mark respondeu. Ah, eu esqueci. Desviei os olhos rapidamente, mordendo o lábio inferior para esconder o riso. Ouvi uma bufada do outro lado da linha. Só dois dias de emprego e você já está escravizando e matando a pobre da moça de fome. Ela vai acabar pedindo demissão. Droga! Você tem razão, Steve, querido. Não me venha com essa de Steve, querido. Ela gosta de comida chinesa? Fiz um sinal de positivo para Mark. Ele sorriu. Gosta sim. Muito bem. Chego aí em 20 minutos. Deixo o segurança avisado. mais ou menos 20 minutos depois, abri a porta da recepção para Steven Ellison. Ele era um sujeito enorme, vestindo com jeans escuro, botas de operário sorradas e uma camisa de botão muito bem alinhada. Com seus cabelos ruivos e olhos azuis risonhos, era tão bonito quanto seu companheiro, mas de uma beleza bem diferente. Nós nos sentamos em torno da mesa de Mark, servimos o frango com pau e a carne com brócolis em pratos de papel, acrescentamos arroz branco e mandamos ver com os palitinhos. Descobri que Steven era um empreiteiro e que namorava Mark desde a época da faculdade. Ao ver os dois interagindo, senti um misto de admiração e inveja. O relacionamento dos dois dava tão certo que era uma alegria passar um tempo com eles. Santo Deus, minha filha! Steven disse depois de soltar um assovio quando me servi pela terceira vez. Isso é que é disposição. Para onde vai tudo isso? Encolhi os ombros. Acho que fica tudo lá na academia. Isso justifica. Não ligue para ele, interrompeu Mark sorrindo. Steven está com inveja. Ele precisa se cuidar para não virar uma matrona. Minha nossa! Steven fuzilou seu companheiro com o olhar de censura. Eu poderia levar você para almoçar com o pessoal da obra. Dava para ganhar um bom dinheiro apostando quanto você consegue comer. Eu sorri. Ia ser divertido. Ha! Sabia que você era do tipo saidinha. Seu sorriso diz tudo. Olhei somente para minha comida e eu me recusei a deixar minha mente devagar pelas lembranças de como tinha sido muito mais do que saidinha na minha fase mais rebelde e autodestrutiva. Foi Mark quem me salvou. Pare de assediar minha assistente e o que você sabe sobre mulheres saidinhas aliás. Conheço algumas que curtem sair com gays. Elas gostam da forma como a gente encara a coisa. Ele abriu um sorriso. E sei algumas outras coisinhas também. Ei, não precisam ficar tão chocados vocês dois. Eu só queria saber se o sexo hétero era tudo isso que dizem. Obviamente isso era novidade para Mark mas pela primeira vez ele sorriu. Deu para ver que tinha confiança suficiente em seu relacionamento para achar aquela conversa toda engraçada. Ah é? E o que você achou? Arrisquei me perguntar. Steven encolheu os ombros. Não diria que é algo superestimado porque não sou a pessoa certa para julgar e tive uma experiência bem limitada mas consigo viver sem. Achei muito atencioso da parte de Steven relatar sua experiência a partir de uma perspectiva que fazia sentido para Mark. Eles costumavam conversar também sobre suas carreiras e sabiam ouvir a um ou outro a esse respeito apesar de atuarem em campos muito diferentes. Considerando o tipo de vida que você leva hoje Mark disse a ele pegando um pedaço de brócoli com um palitinho eu diria que você é que é sorte sua que seja assim. Quando terminamos de comer já eram oito horas e a equipe da limpeza já havia chegado. Mark fez questão de chamar um táxi para mim. Quer que eu chegue mais cedo amanhã? Perguntei. Steven bateu no ombro de Mark com o seu você deve ter feito alguma coisa de bom em uma vida passada para ganhar uma assistente como essas. Acho que atarar você nesta vida foi o suficiente rebateu Mark irônico. Ei protestou Steve eu sou educadíssimo abaixo a tampa do vaso direitinho. Mark me lançou um olhar fingido irritação mas repleto de carinho por seu companheiro. E o que isso tem a ver? Mark e eu trabalhamos duro na quinta-feira inteira a fim de nos preparar para a reunião das quatro da tarde com o pessoal da Kingsman. Tivemos um almoço muito produtivo com dois funcionários da área de criação que iam preparar a campanha caso conseguíssemos a conta. Mais tarde analisamos os dados sobre o posicionamento da empresa na internet e sua penetração nas mídias sociais. fiquei meio tensa quando vi que eram três horas porque sabia que o trânsito poderia estar complicado mas Mark continuou trabalhando normalmente mesmo depois de eu dizer que horas eram. Faltavam vinte para as quatro quando ele saiu de sua sala com um sorriso no rosto ainda terminando de vestir o paletó. Vamos lá, Eva. Lancei um olhar de surpresa para ele de minha mesa. Sério? Ei, você deu um duro danado me ajudando a preparar tudo. Não quer ver como as coisas funcionam? Claro que sim. Fiquei de pé em um pulo. Sabendo que minha aparência contaria pontos para meu chefe alisei a saia preta com a mão e ajeitei as mangas longas de minha blusa de seda. Por um acaso do destino a blusa era vermelha combinando perfeitamente com a gravata de Mark. Obrigada. Entramos no elevador e levei um pequeno susto quando senti que ele subia ao invés de descer. Ao chegarmos ao último andar vi que o hall de entrada era consideravelmente maior e mais luxuoso que o do vigésimo. Vasos suspensos de samambaias e lírios preenchiam o ar com uma fragrância suave e uma porta de vidro opaco lia-se Indústrias Cross em lutras grossas e masculinas. A porta foi aberta para nós e pediram que aguardássemos um momento. Ambos recusamos a água e o cafezinho e menos de cinco minutos depois fomos conduzidos até a sala de reunião com a porta fechada. Mark olhou para mim com um brilho nos olhos quando a recepcionista pôs a mão na maçaneta da porta. Está pronta? Eu sorri. Estou. A porta se abriu e eu fui a primeira a ser conduzida para dentro. Fez questão de abrir um enorme sorriso ao entrar. Um sorriso que se congelou no meu rosto ao ver o homem que estava diante de mim logo na entrada da sala. Minha parada repentina bloqueou a passagem e Mark acabou trombando nas minhas costas arremessando-me para frente aos tropeções. O moreno perigoso me apanhou pela cintura tirando meus pés do chão e me obrigando a me amparar em seu peito. O ar foi arrancado de dentro de mim com um impacto assim como o restante de bom senso que eu ainda possuía. Mesmo com as diversas camadas de tecido que havia entre nós pude sentir seus bícebes endurecerem como pedra sob o contato das minhas mãos e que sua barriga contra a minha era uma massa compacta de músculos. Quando ele respirou perto de mim meus mamilos endureceram estimulados pela extensão do peito dele. Ah não! Eu só poderia estar sob maldição. Uma rápida sequência de imagens passou pela minha mente mostrando as mil e uma maneiras como eu poderia tropeçar, cair e escorregar ou me esborrachar na frente daquele deus do sexo ao longo dos próximos dias, semanas ou até meses. Olá de novo ele murmurou e a vibração de sua voz fez meu corpo todo enrijecer. É sempre um prazer topar com você, Eva. Fiquei vermelha de vergonha e de desejo e incapaz de tomar a atitude de me afastar apesar da presença de outras duas pessoas na sala. O fato de a atenção dele estar toda voltada para mim também não ajudava. Seu corpo firme irradiava a impressão irresistível de um desejo poderoso. Senhor Cross disse Mark atrás de mim desculpe a entrada meio abrupta. Não precisa se desculpar foi uma entrada memorável. Cambaliei sobre os saltos quando Cross me pôs de volta no chão com os joelhos trêmulos em virtude do intenso contato pessoal. Ele estava mais uma vez de preto com uma camisa e uma gravata em um tom claro de cinza como sempre estava lindo de morrer. Como deve ser como deve ser ter essa aparência? Com certeza em todo lugar por onde passava ele causava uma comoção. Chegando até mim Mark me amparou e me ajudou a retornar retomar o equilíbrio com toda a gentileza. O olhar de Cross se concentrou na mão de Mark no meu cotovelo até que ele me soltasse. Muito bem vamos lá então. Mark retomou sua postura. Esta é minha assistente Eva Trêmio. Nós já nos conhecemos. Cross puxou uma cadeira ali perto. Eva Olhei para Mark em busca de orientação ainda tentando me recuperar dos momentos em que havia ficado a milímetros daquele super condutor sexual escondido sob um terno fio varante. Cross se aproximou em silêncio e ordenou Sente-se Eva. Mark acenou com a cabeça mas eu já estava me sentando sobre a cadeira ao comando de Cross. Meu corpo obedeceu instintivamente antes que minha mente compreendesse a situação e fizesse alguma objeção. Fiz de tudo para passar desapercebida a hora seguinte durante a qual Mark foi duramente questionado por Cross e as diretoras da Kingsman. Duas morenas bonitas vestidas com terninhos elegantes. A de Lilás fazia questão de chamar a atenção de Cross o tempo todo enquanto Edith Terninho Creme se concentrava no meu chefe. Todos pareciam bastante impressionados com a capacidade de Mark de explicar como o trabalho da agência e seu modo de trabalhar com o cliente agregaria valor à Mark. O fato de Mark permanecer tão tranquilo sob pressão me deixou admirada ainda mais sob uma pressão exercida por Cross que comandava o andamento da reunião sem fazer o menor esforço. Muito bom Sr. Garrett Cross elogiou casualmente quando as conversas se encerraram. Estou ansioso para ver sua proposta a solicitação de proposta quando for a hora o que levaria você a se sentir tentada a experimentar a Kingsman Eva. Com o susto comecei a piscar sem parar como a intensidade de seus olhos era vassaladora senti que toda a sua atenção estava voltada para mim o que só me fez admirar ainda mais a tranquilidade de Mark que foi obrigado a argumentar sobre o peso daquele olhar por uma hora a cadeira de Cross estava voltada para mim fazendo com que ele me olhasse bem de frente seu braço direito repousava sobre a superfície lisa da mesa com seus longos dedos elegantes tamborilando sob o tampo do móvel dei uma olhada furtiva em seu pulso por baixo do paletó e por alguma pequena razão a visão daquela pequena parcela de pele dourada coberta de pelos escuros fez meu clitóris implorar por atenção ele era tão másculo ele refez a pergunta qual dos conceitos sugeridos por mar que você prefere acho que todos são brilhantes seu lindo rosto permaneceu impassível enquanto ele dizia posso mandar todo mundo sair da sala para ter uma opinião sincera se é isso que você quer meus dedos se enrudilhavam pelas extremidades dos apoios do braço da cadeira acabei de dar uma opinião sincera senhor cross mas se faz questão de saber acho que luxúria laciva a um preço acessível terá mais apelo entre o público em geral mas não sei se eu concordo cross se levantou e abutou o paletó aí está seu ponto de partida senhor garrett retornaremos ao assunto na semana que vem fiquei ali sentada por um momento aturdida com o rumo que as coisas haviam tomado então olhei para a marca que parecia assilar entre o espanto e encantamento eu me levantei e fui a primeira a tomar o caminho da porta minha atenção estava toda voltada para cross posicionada atrás de mim a maneira como ele se movia com uma elegância natural e uma economia de gestos absurda era um atrativo excepcional eu não consegui imaginá-lo na cama como outra coisa além de dominante e agressivo deixando qualquer mulher louca de desejo de fazer tudo que ele mandasse cross não saiu de perto de mim até chegarmos aos elevadores ele e Mark conversaram brevemente sobre os últimos eventos esportivos mas ao que pareceu eu estava concentrada demais o efeito que ele causava sobre mim para me preocupar com as conversas sem importância quando o elevador chegou soltei um suspiro de alívio ao embarcar sozinha com Mark só um momento Eva cross disse suavemente puxando-me de volta pelo cotovelo daqui a pouco ela desce ele informou para Mark quando a porta do elevador se fechou diante do rosto atônito cross cross não disse nada enquanto o elevador ainda estava por perto depois acionou novamente o botão e em seguida perguntou você está dormindo com alguém a pergunta foi direta de maneira tão casual que eu demorei um pouco para registrar o que ele havia dito inspirei profundamente por que está me perguntando isso vi no seu olhar a mesma coisa que havia notado da primeira vez em que nos encontramos uma energia absurda e um controle absoluto sobre mim o que me fez dar um passo para trás involuntariamente de novo pelo menos desta vez eu não caí já era alguma coisa porque eu quero comer você Eva então preciso saber se existe alguém atrapalhando meus planos a compreensão súbita que senti entre minhas coxas me obrigou a procurar apoio na parede para manter o equilíbrio ele chegou mais perto e me escorou mas eu o mantive à distância com uma das mãos talvez eu não esteja interessada senhor cross um esboço de sorriso transpareceu em seus lábios e fez o que parecia impossível deixou ainda mais bonito minha nossa a campainha assinalando a aproximação do elevador me causou um sobressalto de tão tensa que eu estava eu nunca tinha me sentido tão excitada na minha vida nunca tinha me sentido tão implacavelmente atraída por outro ser humano nunca tinha me sentido tão ofendida por alguém que me atraía entrei no elevador entrei no elevador e me virei para ele cross o rio até a próxima Eva as portas se fecharam e eu me demorei sobre o corromão de bronze tentando me recompor mal havia me endireitado novamente quando a porta se abriu e vi Mark andando de um lado para o outro no hall de entrada do nosso andar meu Deus Eva Mark murmurou interrompendo-se de repente o que foi aquilo não faço a menor ideia fui logo dizendo louca para compartilhar a conversa confusa e ultrajante que havia tido com cross mas sabendo que meu chefe não era a pessoa mais indicada para isso mas que diferença faz você já sabe que a conta é nossa ele abriu um sorriso acho que é mesmo como diz meu amigo você devia comemorar quer que eu faça uma reserva em um restaurante para você e Steven por que não no puriford ao and as no as sete se conseguir se não der certo me surpreenda mal havíamos voltado ao escritório de Mark quando ele foi interceptado pelos executivos Mitchell Waters CEO e presidente além de Christine Field e Watery Lehman a diretora executiva e o vice-presidente do conselho respectivamente passei pelos quatro com a maior descrição possível e me recolhi à minha mesa liguei para o Peary Food e implorei por uma mesa para dois depois de infinitas súplicas a Hostess enfim cedeu deixei uma mensagem de correio de voz para Mark hoje é mesmo seu dia de sorte seu jantar está confirmado para sete divirta-se depois disso foi embora ansiosa para chegar logo em casa ele disse o que? Carrie estava sentado no posto do sofá modulado branco balançando a cabeça negativamente pois é dei mais um gole de meu vinho era um sorvete um blank gelado no ponto certo que eu havia comprado a caminha de casa minha reação também foi essa até agora não sei se essa conversa não foi uma alucinação causada por excesso de feromônios e então apoiei as pernas sobre o sofá e me recostei no canto então o que? você sabe o que Eva? apoiando seu notebook de cima da mesa de centro Carrie posicionou sobre suas pernas cruzadas você vai deixar passar essa eu nem conheço o cara não sei nem o nome dele e ele já vem com uma proposta dessas ele sabe o seu Carrie começou a digitar no teclado e essa história da vodka de pedir uma reunião com seu chefe a mão que eu estava passando pelos cabelos ficou paralisada Mark é muito talentoso se Cross tiver algum bom senso para negócios vai saber aproveitar e explorar isso muito bem de capacidade dele para negócios eu não duvido Carrie virou seu notebook e mostrou o site das indústrias Cross que ostentava uma belíssima foto do Crossfire este prédio é dele Eva Didion Cross é o dono do Crossfire droga meus olhos se fecharam Didion Cross o nome combinava com ele era sexy elegante e másculo como seu dono ele tem um departamento só para cuidar do marketing das subsidiárias um departamento com dezenas de pessoas talvez pare com isso Carrie ele é bonito rico e quer ir para a cama com você qual é o problema olhei bem para ele vai ser muito esquisito esbarrar com ele o tempo todo quero ficar um bom tempo nesse emprego gosto muito do trabalho e gosto muito de Mark ele me deixou fazer parte do processo estou aprendendo muito com ele lembra o que o doutor Travis falou sobre riscos calculados quando o seu analista diz para você correr riscos você ganha esse direito quer dizer que você pode lidar com isso você e Cross são duas pessoas adultas ele voltou a atenção novamente para a busca que fazia na internet uau sabia que ainda faltam dois anos para ele fazer trinta imagine só a disposição imagine só a grosseria fiquei ofendida com o jeito com que ele falou comigo detesto me sentir como uma vagina ambulante Carrie parou e se virou para mim seus olhos exalando com paixão desculpe gata você é tão forte tão forte tão mais forte do que eu duvido que cairia nas ciladas em que eu caio não acho que eu seja tão forte assim pelo menos não o tempo todo desvia o olhar porque não queria falar sobre tudo que enfrentamos no passado não que eu queira namorar ou coisa do tipo mas existem outras maneiras de você de dizer que você quer ir para a cama com uma mulher você tem razão ele é bem arrogante e pretencioso que fique morrendo de tesão por você até subir pelas paredes vai ser um castigo merecido isso me fez rir carrie sempre carrie sempre conseguia me fazer rir duvido que alguma vez ele tenha subido pelas paredes por causa de alguém mas é uma fantasia divertida ele fechou o notebook em uma atitude resoluta o que vamos fazer hoje à noite pensei em ver a aula de creve maga daquele sujeito no brooklyn eu tinha feito uma pesquisa durante a semana depois de conhecer parker smith no treino da academia e a ideia de dispor de uma válvula de escape tão enérgica e brutal para o estresse me parecia cada vez mais interessante eu sabia que não seria o mesmo que trepar loucamente com Didier Cross mas achava que seria bem menos perigoso para minha saúde capítulo 3 sua mãe e Stanton não vão deixar você vir aqui tantas noites por semana comentou Carrie encolhendo-se dentro de sua estilosa jaqueta de brim apesar de o tempo não estar muito frio o antigo galpão que parker smith usava como local de trabalho era uma construção com fachada de tijolos aparentes em uma antiga área industrial do brooklyn que naquele momento lutava para se revitalizar o espaço era bem amplo e as enormes portas de metal antes usadas para embarque e desembarque de carga tornavam impossível adivinhar o que estava acontecendo lá dentro Carrie e eu nos sentamos nas arquibancadas observando meia dúzia de lutadores treinando no tatame ali embaixo ai até eu me encolhi ao ver um deles levar um chute na região da virilha mesmo usando equipamento de proteção aquilo parecia doloroso como é que instentam vai descobrir Carrie você vai acabar no hospital ele olhou para mim fala sério o crave mag é muito violento eles estão só treinando e é a maior pancadaria seu padrasto vai descobrir mesmo que você consiga esconder os hematomas ele sempre descobre por causa de minha mãe ela conta tudo para ele mas eu não vou dizer nada para ela sobre isso aqui por que não ela não entenderia ia achar que eu quero me proteger por causa do que aconteceu e vai se sentir culpada fazer um dramalhão ela não ia acreditar que só quero me exercitar para aliviar o estresse apoiei o queixo na palma da mão e vi Parker ir até o centro do tatame com uma mulher ele era muito bom instrutor paciente atencioso explicava tudo de uma maneira fácil de entender Parker dava aula em uma região bem barra pesada mas onde tudo aquilo era ensinado fazia sentido nada é capaz de reproduzir melhor a sensação de insegurança do que um enorme galpão vazio esse Parker é um gato murmurou Carrie e usa aliança percebi os bons partidos são sempre os primeiros a sair do mercado Parker veio falar conosco depois da aula com seus olhos pretos brilhantes e seu sorriso ainda mais reluzente o que você achou Eva onde eu me matriculo seu sorriso sexy fez Carrie apertar minha mão até quase interromper a circulação sanguínea logo ali a sexta-feira começou muito bem Mark me explicou o processo de coleta de informações para preencher uma solicitação de proposta e me contou um pouco mais sobre as indústrias Cross e sobre Didion Cross fazendo questão de assinalar que eles dois tinham a mesma idade tenho que ficar me lembrando disso o tempo todo disse Mark é bem difícil esquecer que Didion é assim jovem quando se está diante dele verdade concordei sem querer admitir que estava triste por saber que não veria Cross por dois dias por mais que dissesse a mim mesma que isso não faria nenhuma diferença eu estava desapontada só me dei conta de que estava animada com a possibilidade de nos encontrarmos quando ela deixou de existir ficar perto de Didion era excitante demais além disso olhar para ele era uma experiência e tanto eu não tinha nada nem ao menos parecido para fazer no fim de semana estava tomando algumas notas no escritório de Mark quando ouvi o telefone tocar pedi licença e fui correndo atender escritório de Mark Garrett Eva querida como vai afundei na cadeira a ouvir a voz de meu padrasto Stanton soava como aristocrata para mim culto poderoso e arrogante Richard está tudo bem tudo certo com a mamãe sim está tudo bem sua mãe está ótima como sempre seu tom de voz se atenuava quando ele falava da mulher e eu ficava grata por isso era grata meu padrasto por vários motivos na verdade mas às vezes era difícil admitir isso sem me sentir desleal eu sabia que meu pai se sentia incomodado com a enorme diferença entre as contas bancárias dos dois que bom eu disse aliviada fico feliz vocês receberam meu bilhete agradecendo o vestido e o smoking de Carrie sim foi muita consideração de sua parte mas você sabe que não precisa agradecer só um momento ele falou com alguém provavelmente a secretária Eva querida não gostaria de almoçar com você hoje vou mandar Clancy ir buscar você hoje mas a gente vai se ver amanhã à noite não dá para esperar até lá não precisa ser hoje mas eu só tenho uma hora de almoço um tapinha no meu ombro me alertou para a presença de Mark na minha baia pode tirar duas ele sussurrou você merece soltei um suspiro e agradeci silenciosamente pode ser ao meio dia Richard perfeito estou ansioso para ver você eu não tinha nenhuma razão para aguardar ansiosamente o encontro com Stanton mas ainda assim saí pouco antes do meio dia e encontrei um carro parado no meio fio esperando por mim Clancy o motorista e guarda-costas de Stanton abriu a porta quando o cumprimentei ele assumiu seu lugar ao volante e tomou o caminho do centro vinte minutos depois eu estava sentada em uma sala de reunião anexa ao escritório de meu padrasto diante de uma refeição lindamente servida para duas pessoas Stanton entrou na sala logo depois de mim com sua aparência distinta e impecável seus cabelos eram totalmente brancos e seu rosto era bem delineado e ainda muito bonito seus olhos tinham uma cor de brim lavado e brilhavam inteligentes ele era magro e atlético sempre conseguia arrumar um tempinho em seus dias ocupados para se exercitar mesmo antes de se casar com a esposa modelo minha mãe eu me levantei e ele me deu um beijo na bochecha você está linda Eva obrigada eu era muito parecida com minha mãe mas também era loira mas os olhos verdes eram de meu pai sentando-se em uma cadeira na ponta da mesa Stanton tinha consciência da paisagem que se descortinava atrás dele com os prédios de Nova York e sabia tirar vantagem da impressão que causava como ele disse com a voz de comando tão facilmente entoada pelos homens poderosos homens como Didion Cross será que Stanton era tão determinado quanto Cross quando tinha sua idade apanhei o garfo e ataquei a salada de frango nozes queijo feta e frutas vermelhas estava uma delícia e eu tinha fome fiquei feliz por Stanton não ter começado a falar imediatamente pois assim podia apreciar a refeição mas o silêncio não durou muito Eva querida eu gostaria de conversar com você sobre seu interesse em Cravo e Maga fiquei paralisada como é? Stanton tomou um gole de água gelada e se recostou com o maxilar contraído de uma forma que avisava que eu não ia gostar do que ele estava para dizer sua mãe ficou preocupadíssima ontem à noite quando você foi àquele lugar no Brooklyn demorou um tempo para ela se acalmar e se convencer de que eu poderia tomar providências para que você faça isso de maneira segura ela não quer espere eu larguei meu garfo cuidadosamente já sem o menor apetite como é que ela sabe aonde eu fui ela rastreou seu celular não acredito eu respirei fundo desabando na cadeira a tranquilidade com que ele deu essa resposta como se fosse a coisa mais natural do mundo me deixou enojada sentia algo no estômago que subitamente parecia mais interessado em rejeitar o conteúdo do almoço do que em digeri-lo foi por isso que ela insistiu que eu usasse um telefone da empresa não tinha nada a ver com a economia claro que um dos motivos era esse mas assim ela também podia ter paz de espírito paz de espírito espionando a própria filha uma mulher adulta isso não é saudável Richard você precisa entender ela ainda faz terapia com o doutor Patterson estentam pareceu incomodado sim é claro ela conta para ele o que anda fazendo não sei ele respondeu seco isso é assunto dela eu não interfiro é claro que ele interferia estentam apagiava o tempo todo fazia tudo para agradá-la e mimá-la ele permitia que a obsessão dela pela minha segurança alcançasse proporções descomunais ela precisa por uma pedra sobre tudo que aconteceu eu já fiz isso você era uma menina doce e inocente Eva ela se sente culpada por não ter conseguido proteger você precisamos ter um pouquinho de tolerância tolerância ela invadiu minha privacidade minha cabeça estava mil como a minha mãe tinha coragem de desrespeitar minha individualidade daquela forma e por que ela fazia aquilo ela estava ficando maluca e me enlouquecendo junto isso precisa parar não tem problema nenhum já conversei com Clancy ele vai levar você quando precisar ir ao Brooklyn e ao Brooklyn está tudo combinado você vai ser muito vai ser muito melhor para você não tente fingir que a maior beneficiada sou eu meus olhos estavam ardendo e minha garganta queimava com o choro e a frustração contidos detestei a maneira como ele se referiu ao Brooklyn como se fosse um país subdesenvolvido sou uma mulher adulta posso tomar minhas próprias decisões existe uma lei que diz isso não precisa elevar o tom de voz comigo Eva eu estou apenas fazendo o melhor para sua mãe e para você eu me afastei da mesa você está incentivando esse comportamento está mantendo ela doente e me deixando doente também sente-se você precisa comer Mônica está preocupada acha que você não está se alimentando direito ela se preocupa com tudo Richard esse é o problema larguei meu guardanapo sobre a mesa preciso voltar ao trabalho dei as costas tomando imediatamente o caminho da porta para sair dali o quanto antes peguei minha bolsa com a secretária e deixei meu celular em cima da mesa dela Clancy que estava me esperando na recepção veio atrás de mim e eu sabia que não adiantava tentar dispensá-los ele seguia as ordens de Stanton e de mais ninguém Clancy me levou de volta enquanto eu fomegava no banco de trás eu poderia reclamar o quanto quisesse mas no fim não era muito diferente de meu padrasto porque no fim acabaria cedendo eu ia deixar minha vontade de lado e fazer o que minha mãe queria porque a ideia de fazê-la sofrer ainda mais era de cortar o coração ela era emotiva e sensível demais e me amava a ponto de enlouquecer por causa disso eu estava de péssimo humor ao chegar ao crossfire quando Clancy me deixou no meio fio olhei para os dois lados da calçada lotada à procura de um mercadinho para comprar chocolate ou de uma loja para arrumar um celular novo acabei dando uma volta no quarteirão e comprando meia dúzia de chocolates na farmácia da esquina antes de entrar no prédio só fazia uma hora que eu tinha saído mas eu não estava afim de usar a hora a mais que mar que havia me cedido precisava trabalhar para esquecer minha família perturbada ao entrar sozinha no elevador rasguei a embalagem de uma barra de chocolate e a mordi furiosamente estava disposta a consumir toda a minha cota de chocolate antes de chegar ao vigésimo andar mas o elevador parou no quarto gostei da ideia de ter um tempo extra para deixar o chocolate e o caramelo derreterem na minha língua a porta abriu revelando a figura de John Cross que conversava com outros dois homens como sempre fiquei sem ar diante dele o que só reacendeu minha raiva que já estava começando a diminuir porque ele tinha aquele efeito sobre mim quando eu conseguiria ficar imune a ele ele olhou para dentro ao me ver seus lábios se curvaram em sorriso de tirar o fôlego que ótimo que sorte a minha eu agora era uma espécie de desafio para ele o sorriso de Cross se desfez em uma expressão séria falamos sobre isso mais tarde ele murmurou para seus companheiros sem tirar os olhos de mim Cross entrou no elevador e os dispensou com um gesto de mão eles pareceram surpresos olhando para mim para Cross e depois para mim de novo fiz menção de sair ciente de que seria melhor para minha saúde mental pegar outro elevador porque a pressa Eva ele me agarrou pelo cotovelo e me puxou de volta a porta fechou e o elevador se pôs suavemente em movimento o que está fazendo protestei depois de ter que lidar com o Stanton a última coisa que eu precisava era de outro macho dominante me dando ordens Cross agarrou meus braços e forçou o contato visual seus olhos azuis eram intensos tem alguma coisa incomodando você o que é aquele aperto afetou ainda mais meu mau humor e a eletricidade que eu sabia existir entre nós enfim se manifestou você eu seus dedos aliviaram a pressão sobre meus ombros depois de me soltar ele tirou uma chave solitária do bolso e a enfiou no painel todos os botões se apagaram a não ser o do último andar ele estava vestido de preto de novo com riscas de ris em cinza vê-lo de costas foi uma revelação seus ombros eram largos sem serem ostensivos realçando sua cintura bem delineada e suas pernas compridas os cabelos sedosos roçando o colarinho e despertaram o desejo de agarrá-los e puxá-los com força e eu o desejava com toda minha raiva estava disposta a uma boa briga não estou nem um pouco afim desse tipo de conversa senhor cross ele observava o mostrador em estilo antigo acima da porta passar pelos números dos andares que deixamos para trás posso deixar você afim não estou interessada cross olhou para mim por cima do ombro sua camisa e sua gravata tinham o mesmo tom azulado de sua íris o efeito do conjunto era devastador não minta para mim Eva nunca não é mentira e daí que eu me sinto atraída por você a maioria das mulheres deve se sentir embrulhei o pedaço de chocolate que havia restado e joguei de volta na sacola que enfiei dentro da bolsa quando estava com Didion Cross eu não precisava de chocolate mas eu não estou interessada em levar isso adiante então ele se virou para mim lentamente com um esboço de sorriso percorrendo sua boca tentadora sua tranquilidade e impassibilidade me deixaram ainda mais descontrolada atração é uma palavra civilizada demais para ele percorreu a mão o espaço entre nós isso pode me chamar de maluca mas eu prefiro preciso gostar de um cara antes de tirar a roupa na frente dele eu não diria maluca mas não tenho tempo nem disposição para namoros pois então somos dois ainda bem que tiramos isso a limpo ele chegou mais perto erguendo a mão na direção de meu rosto eu me obriguei a não lhe dar a satisfação de me esquivar ou parecer intimidada ele esfregou o polegar na minha boca levando-o até a dele chupou a ponta do dedo e sussurrou chocolate você que delícia senti um tremor pelo corpo todo seguido por uma compriação entre minhas pernas ao me imaginar lambendo aquele corpo absurdamente sexy regado com chocolate seu olhar se tornou mais intenso e sua voz baixou para um tom de intimidade romance não é meu forte Eva mas conheço mil maneiras de fazer gozar basta você querer o elevador parou subitamente ele tirou a chave do painel e a porta se abriu eu me encolhi em um canto e fiz um sinal com a mão para que ele se afastasse realmente não estou interessada veremos cross me pegou pelo cotovelo e de maneira gentil mas insistente me pôs para fora fui junto com ele porque gostava da emoção de estar a seu lado e também porque estava curiosa para saber o que cross diria se interagíssemos por mais de cinco minutos para variar a porta se abriu tão rapidamente que não foi preciso nem diminuir o passo a ruiva bonita da recepção se levantou depressa ansiosa para transmitir alguma informação enquanto ele balançava a cabeça demonstrando impaciência ela se calou e ficou me encarando enquanto passávamos a passos largos felizmente o corredor que levava a sala dele era curto seu secretário se levantou diante da aproximação do chefe mas ficou em silêncio ao perceber que ele não estava sozinho não passe nenhuma ligação scott disse cross conduzindo-me a seu escritório através da porta dupla de vidro apesar da irritação não pude deixar de me impressionar com a espaçosa sala de comando de didion cross janelas panorâmicas exibiam a cidade de ambos os lados com uma parede de vidro envolvendo o escritório a única parede não transparente bem na frente de sua enorme mesa era coberta de monitores exibindo notícias em tempo real de canais de notícia do mundo inteiro havia três ambientes distintos todos maiores que o escritório inteiro de marque e um par e um bom par de decantes de cristal que proporcionava os únicos pontos coloridos em uma decoração em que predominava o preto o branco e o cinza cross apertou um botão na mesa e a porta se fechou logo em seguida a parede de vidro ficou opaca protegendo-nos dos olhos dos funcionários como os filmes instalados nas janelas nossa privacidade estava garantida ele tirou o paletó e o pendurou em um cabide cromado depois voltou para onde eu estava desde o momento em que entramos quer beber alguma coisa Eva não obrigada droga ele estava ainda mais gostoso só de colete dava para ver melhor como seu corpo era bonito como seus ombros eram fortes como seus bíceps se flexionavam lindamente quando ele se mexia cross apontou para um sofá de couro preto pode sentar preciso voltar ao trabalho e eu tenho uma reunião às duas quanto mais cedo resolvermos isso mais depressa podemos voltar ao trabalho agora pode sentar o que exatamente nós temos para resolver soltando um suspiro ele me pegou pelo braço conduziu-me até o sofá e se sentou ao meu lado suas objeções está na hora de discutir o que pode fazer você querer dar para mim um milagre eu me afastei ampliando o espaço entre nós puxei para baixo a barra de minha saia verde esmeralda arrependida de não ter vestido uma calça naquele dia sua abordagem é grosseira e ofensiva e me deixou louca de tesão mas isso eu nunca iria admitir ele me observou estreitando os olhos posso não ser muito gentil mas sou sincero você não me parece o tipo de mulher que prefere ouvir mentiras e galanteios em vez da verdade pura e simples prefiro ser tratada como alguém que tem mais a oferecer do que uma boneca inflável cross ergueu as sobrancelhas muito bem então estamos conversados perguntei já me levantando envolvendo meu pulso com os dedos cross me fez sentar de novo de jeito nenhum só esclarecemos alguns pontos sentimos uma enorme atração sexual um pelo outro e nenhum dos dois quer namorar então você quer o que exatamente Eva sedução você quer ser seduzida aquela conversa era ao mesmo tempo fascinante e ultrajante e é claro tentadora dificilmente não seria como um macho maravilhoso e viril daqueles olhando pra mim determinado a me levar pra cama ainda assim o lado negativo daquilo tudo falou mais alto falar de sexo como quem fala de negócios é broxante demais pra mim estabelecer parâmetros logo no início evita que as expectativas sejam exageradas o que poderia levar a uma decepção desnecessária você está falando sério perguntei com desdém ouça o que está dizendo por que perder tempo falando de sexo por que não dizer logo uma emissão seminal em um orifício pré-aprovado ele jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada fiquei ainda mais irritada o som gutural de sua risada desabou sobre mim como um jato de água morna meu desejo por ele cresceu a um nível próximo do sofrimento físico seu divertimento mundano o fez parecer menos um deus do sexo e mais um ser humano de carne e osso gente de verdade eu me levantei e me afastei dele sexo casual não precisa começar com flores e vinho mas pelo amor de deus sexo é uma coisa pessoal íntima que exige um mínimo de respeito mútuo a disposição para o humor pareceu sumir dos olhos dele não existe espaço para ambiguidade nas minhas relações pessoais você está querendo misturar as coisas e eu não vejo nenhum motivo para isso não quero que você faça nada além de me deixar voltar ao trabalho tomei o caminho da porta e acionei a maçaneta xingando baixinho ao ver que ela não funcionava me deixe sair cross senti que ele se aproximava de mim as palmas de suas mãos pressionadas contra o vidro me aprisionaram entre seus braços eu não conseguia mais pensar e me preservar sentindo sua presença assim tão próxima a força e a determinação de seu desejo formavam uma espécie de campo de força quase palpável ele deu um passo à frente e me envolveu com seu corpo tudo que havia fora dessa bolha deixou de existir enquanto dentro dela meu corpo inteiro ansiava por ele cross exercia um efeito tão profundo e visceral sobre mim mesmo sendo tão irritante que minha cabeça começou a girar como eu podia sentir tanto tesão por alguém cujas palavras deveriam me deixar broxada vire para mim Eva seu tom de voz autoritário me deixou tão excitada que meus olhos até fecharam meu Deus o cheiro dele era maravilhoso seu corpo poderoso irradiava desejo e calor instigando a vontade enlouquecida que eu tinha dele essa reação incontrolável foi intensificada pela minha frustração com o Stanton e pela discussão com o próprio cross eu queria cross muito mas ele era demais para mim sinceramente eu não precisava de ninguém para arruinar minha vida não precisava dar ajuda nesse quesito minha testa quente tocou o vidro resfriado pelo ar-condicionado me deixe sair cross vou deixar você tem cheiro de encrenca seus lábios roçaram de leve minha orelha uma de suas mãos apertava minha barriga seus dedos me puxavam para que eu encontrasse nele ele estava tão excitado quanto eu senti seu pau duro e grosso contra a base de minha coluna agora vire para mim e se despeça decepcionada e arrependida recusei seu toque encolhendo-me contra a porta gelada em comparação às minhas costas quentes ele estava curvado sobre mim com os cabelos luxuriosos emoldurando seu lindo rosto e o antebraço apoiando a porta para ficar ainda mais perto quase não havia espaço entre nós a mão que estava em minha cintura havia passado para a curvatura de meu quadril apertando-me cada vez mais e me deixando maluca ele me encarou com seu olhar intenso e perturbador me dê um beijo ele pediu sussurrando pelo menos isso ligeiramente ofegante passei a língua pelos lábios ressecados ele inclinou a cabeça e encostou sua boca na minha fiquei impressionada com a firmeza e a maciez de seus lábios e com a pressão suave que eles exerciam suspirei e sua língua entrou na minha boca sentindo meu gosto em longas e deliciosas lambidas era um beijo confiante e habilidoso com a quantidade ideal de agressividade para me deixar morrendo de tesão mal registrei quando minha bolsa caiu no chão minhas mãos foram logo para os cabelos dele puxei as mechas sedosas usando-as para direcionar sua boca para minha e lhe gemeu tornando o beijo ainda mais profundo atacando minha língua com movimentos lascivos senti meus batimentos descontrolados contra meu peito uma prova de que ele não era tão desesperadamente perfeito como na minha imaginação febril cross se afastou da porta agarrando minha nuca e minha bunda ele me levantou do chão quero você Eva cheirando a encrenca ou não não consigo evitar estava inteiramente grudada nele sentindo cada pedacinho de seu corpo gostoso eu o beijava como se fosse comê-lo vivo minha pele estava úmida e hipersensível meus seios pareciam mais pesados e receptivos ao toque meu clitóris implorava por atenção pulsando ao ritmo de minha respiração acelerada sem que eu me desse conta já estava deitada no sofá cross estava inclinado sobre mim com um dos joelhos apoiados no estofamento e o outro pé no chão o peso da parte superior de seu corpo estava apoiado sobre meu braço esquerdo enquanto ele agarrava a parte de trás de meu joelho com a mão direita subindo para minha coxa em uma carícia firme e possessiva cross respirou com força quando chegou ao ponto em que minha cinta liga se prendia à parte de cima da meia de seda ele desviou ele desviou o olhar para mim e o direcionou para baixo puxando minha saia para tirá-la minha nossa Eva um gemido grave reverberou em seu peito uma missão sonora primitiva que fez minha pele inteira se arrepiar sorte do seu chefe que ele é gay de relance vi a parte inferior do corpo de cross contra o meu minhas pernas abertas para acolher a amplitude de seus quadris meus músculos queimavam de vontade de me encostar com toda nele de apressar o contato que eu desejava desde a primeira vez em que o vi baixando um pouco a cabeça ele atacou minha boca de novo ferindo um pouco os meus lábios com sua impulsividade levemente violenta mas de um momento para o outro ele se afastou de mim ficando em pé imediatamente eu permaneci lá ofegante e molhada pronta e desejosa foi quando percebi que cross havia reagido de maneira tão abrupta havia alguém atrás dele capítulo 4 horrorizada com a súbita intromissão na nossa privacidade eu me sentei apressadamente no braço do sofá ajeitando minha saia enquanto isso da reunião das duas está aqui precisei de alguns segundos intermináveis de pânico para perceber que cross e eu ainda estávamos sozinhos na sala que a voz que eu tinha ouvido vinha de um alto-falante cross se sentou na outra ponta do sofá parecendo irritado com a respiração ofegante a braguilha da calça sustentava o volume de uma ereção impressionante apavorada imaginei com que aparência eu deveria estar e já tinha passado da hora de voltar ao trabalho meu Deus cross passou as mãos pelos cabelos estamos no meio do expediente e na porra do meu escritório eu me levantei e tentei me recompor espere ele veio até mim e levantou minha saia e levantou minha saia de novo furiosa com o que quase havia acontecido quando eu deveria estar trabalhando dei um tapa nas mãos dele pare com isso me deixe fique quieta Eva disse ele com um sorriso pegando nas mãos a barra de minha blusa de seda preta e a recolocando no lugar de modo que ficasse ajustada e que os botões formassem de novo um arco perfeito em torno dos seios depois ele baixou minha saia de volta alisando com suas mãos seguras e competentes prenda direito o cabelo cross vestiu o paletó acomodando-se dentro dele antes de ajustar a gravata chegamos à porta no mesmo instante e quando me abaixei para apanhar minha bolsa ele me acompanhou no mesmo movimento então pegou meu queixo e fez com que eu olhasse para ele ei ele disse com uma voz suave está tudo bem minha garganta queimava eu estava excitada irritada e morrendo de vergonha nunca tinha perdido a cabeça dessa forma e detestava o fato disso ter acontecido com ele um homem cuja noção de intimidade sexual era tão asséptica que me deixava deprimida só de pensar livrei meu queixo de seu toque eu pareço estar bem você está linda e louca para trepar me deixou com tanto tesão que até dói estou a ponto de voltar para aquele sofá e fazer você gozar até não aguentar mais não dá para acusar você de não ser direto resmunguei deixando claro que não estava ofendida na verdade a brutalidade do desejo dele era um potente afrodisíaco apoiando a alça da bolsa eu me pus de pé sobre as pernas bambas precisava me afastar dele e quando o dia de trabalho terminasse precisava de um tempo sozinha com uma boa taça de vinho cross também se levantou vou apressar tudo aqui para terminar até as cinco aí desço para pegar você não senhor isso que aconteceu agora não muda nada é claro que muda não seja arrogante cross posso ter perdido a cabeça por um momento mas não significa que eu queira o mesmo que você seus dedos agarraram a maçaneta da porta você quer sim só não quer que seja da maneira como estou oferecendo só precisamos alinhar alguns pontos outra vez a linguagem de negócios fria e impessoal comecei a me irritar de novo pus minha mão sobre a dele e abri a porta passando por baixo de seu braço para empurrá-la seu secretário se levantou rapidamente assim como a mulher e os dois homens esperavam por cross ouvi quando ele disse scott vai conduzi-los até minha sala volto em um instante ele me alcançou na recepção passando um braço pelas minhas costas e me agarrando pelo quadril eu não queria causar nenhum constrangimento então esperei até chegar ao elevador para afastá-lo ele não se abalou e apertou calmamente o botão até as cinco Eva não tirei os olhos do botão do elevador estou ocupada até amanhã então tenho um compromisso no fim de semana ele entrou na minha frente e perguntou com a voz firme com quem isso não é da sua conta cross cobriu minha boca com a mão chega só me diga quando então e antes que se sinta tentado a dizer nunca dê uma boa olhada e me diga se pareço um homem que desiste facilmente sua expressão estava séria e seu olhar era concentrado e determinado estremeci eu não tinha certeza se podia confiar na minha capacidade de resistir a Didion Cross engolindo em seco esperei que ele tirasse a mão de mim e falei acho que nós dois precisamos esfriar um pouco a cabeça pensar um pouco ele insistiu segunda depois do expediente o elevador chegou e eu entrei virando pra ele dei uma resposta segunda na hora do almoço assim teríamos uma hora e eu teria um bom motivo para fugir antes de as portas se fecharem ele ainda disse eu não vou desistir Eva sou mais como uma ameaça do que como uma promessa não se preocupe Eva tranquilizou Mark quando cheguei à mesa às duas e quinze você não perdeu nada tive um almoço demorado com o senhor Leman também acabei de chegar obrigada por mais que ele me tranquilizasse eu ainda estava me sentindo muito mal minha produtiva manhã de sexta-feira no trabalho parecia ter ficado em um passado longínquo trabalhamos sem parar até às cinco conversando sobre um cliente do ramo de fast food e tendo algumas ideias para o anúncio de uma rede de mercearias especializada em produtos orgânicos pepinos nós temos de sobra Mark havia dito em um tom de brincadeira sem saber que isso se aplicava perfeitamente à minha vida pessoal eu tinha acabado de desligar o computador e estava pegando a bolsa quando o telefone tocou olhei para o relógio que mostrava exatamente cinco horas e pensei em ignorar a ligação em vez uma vez que tecnicamente o expediente já havia terminado mas como eu ainda estava me sentindo culpada por causa do almoço de duas horas atendi como uma forma de penitência escritório de Mark é Eva querida Richard me disse que você esqueceu o celular no escritório dele soltei uma bufada e joguei de volta na cadeira conseguia até ver o lencinho na mão que acompanhava aquele tom de voz especialmente ansioso de minha mãe era muito irritante mas também era de cortar o coração Oi mãe tudo bem? Ah estou ótima obrigada por perguntar minha mãe tinha uma voz ao mesmo tempo infantil e sussurrante uma mistura de Marilyn Monroe com Scarlett O'Hanson Clancy já deixou o celular na portaria de seu prédio você não deveria sair sem ele nunca se sabe quando se vai precisar ligar para alguém eu já tinha planejado uma forma de manter aquele telefone e encaminhar as chamadas para outro que minha mãe não estivesse registrado mas naquele momento essa não era minha prioridade o que o doutor Patterson falou sobre você rastrear meu telefone o silêncio do outro lado da linha era revelador o doutor Patterson sabe que eu me preocupo com você coçando o nariz eu falei acho que está na hora de fazermos outra consulta conjunta mãe ah claro ele inclusive falou que gostaria de ver você de novo provavelmente por achar que você não está dizendo toda a verdade mudei de assunto estou adorando o novo emprego que maravilha Eva seu chefe está tratando você bem sim ele é ótimo não poderia ser melhor ele é bonito eu sorri muito mas é comprometido que coisa os melhores sempre são ela riu e meu sorriso se abriu ainda mais eu adorava vê-la feliz gostaria que parasse que passasse mais tempo assim mal posso esperar para ver você no jantar beneficente Mônica Trammell Barkill Mitchell Stanton se sentia em casa em eventos sociais uma beldade radiante acostumada a receber grandes doses de atenção masculina a vida toda vamos aproveitar o dia juntas disse minha mãe mais baixo eu você e Gary podemos ir a um spa e nos embelezar tenho certeza de que você está precisando de uma massagem depois de trabalhar tanto seria bom com certeza e sei que Gary ia amar ah estou tão animada posso mandar um carro até sua casa às onze vou estar esperando desliguei recostei-me na cadeira e soltei um suspiro estava precisando muito de uma banheira quente e de um orgasmo pouco importava se Didion Cross descobrisse que eu me masturbava pensando nele minha frustração sexual estava enfraquecendo minha posição naquele jogo uma fraqueza que eu sabia que ele não tinha com certeza havia um orifício pré-aprovado à sua disposição antes do final do dia enquanto trocava os saltos pelos tênis o telefone tocou de novo minha mãe raramente permanecia relaxada por muito tempo os cinco minutos que se passaram desde nossa conversa devem ter sido suficientes para ela perceber que a questão do celular ainda não estava resolvida mais uma vez pensei em ignorar o telefone mas não queria levar nada de ruim comigo para casa depois de um dia como aquele atendi com minha saudação habitual mas sem o mesmo entusiasmo ainda estou pensando em você a voz rouca e a veludada de cross tomou conta de mim sem nenhuma resistência o que me fez perceber que eu ansiava por ouvi-la de novo meu Deus o desejo era tão intenso que era como se ele tivesse se tornado uma droga para meu corpo a única fonte de uma sensação inigualável ainda estou sentindo você Eva seu gosto estou de pau duro desde que saiu apesar de duas reuniões e uma teleconferência estou em desvantagem faça suas exigências ah murmurei deixe-me ver eu o deixei esperando e abri um sorriso ao me lembrar do comentário de Carrie sobre fazê-lo subir pelas paredes hum não consegui pensar em nada mas tenho alguns conselhos de amiga procure uma mulher que esteja babando por você e faça com que se sinta um Deus trepe com ela até nenhum dos dois aguentar mais quando me encontrar na segunda-feira você já vai ter esquecido tudo isso e sua vida vai voltar a sua ordem obsessivo-compulsiva um som de atrito se tornou audível ao telefone o que me fez pensar que ele estava se remexendo na cadeira desta vez vou deixar passar Eva mas da próxima vez que você insultar minha inteligência vai levar um tapa na bunda não gosto desse tipo de coisa e ainda assim aquele tom de voz aquela ameaça tinha me deixado excitada ele era perigoso com certeza veremos enquanto isso me fale do que você gosta eu me levantei sua voz é perfeita para fazer sexo por telefone mas preciso ir tenho um encontro com meu vibrador eu deveria ter desligado naquele momento para minha recusa para que minha recusa tivesse um efeito dramático mas queria ouvir quando ele engolisse em seco como eu imaginava que faria além disso eu estava me divertindo ah Eva Cross disse meu nome com uma espécie de suspiro esvaído você quer que eu implore não é mesmo o que eu preciso fazer para entrar nessa brincadeira com seu amiguinho movido a pilha ignorei ambas as perguntas e ajeitei a bolsa sobre o ombro feliz por saber que ele não estava vendo como minha mão tremia eu não estava nem um pouco disposta a falar sobre meu vibrador com Didion Cross nunca conversei abertamente sobre masturbação com um homem muito menos com um cujas verdadeiras intenções eu desconhecia meu amiguinho e eu temos uma relação bem clara quando a brincadeira acaba sabemos exatamente quem foi usado e esse alguém nunca sou eu boa noite Didion desliguei e tomei o rumo das escadas tendo em mente que descer aqueles 20 andares serviria tanto para evitar encontros indesejáveis como para compensar o fato de que aquela noite eu não iria à academia fiquei tão feliz a chegar em casa no final daquele dia que entrei praticamente dançando no apartamento meu suspiro de alívio nossa como é bom estar em casa e os rodopios que o acompanharam foram suficientes para atrair a atenção do casal que estava sentado no sofá opa eu disse encolhendo-me de vergonha Carrie não estava fazendo nada muito comprometedor quando entrei mas a proximidade com que estavam sentados sugeria alguma intimidade pensei em Didion Cross que era capaz de eliminar a intimidade dos atos mais íntimos que alguém é capaz de imaginar com certo mau humor eu já tinha feito sexo casual e mantido relações sem nenhum compromisso e ninguém sabia melhor do que eu que fazer sexo e fazer amor eram coisas bem diferentes mas nunca seria capaz de enxergar o sexo como algo mecânico como um aperto de mãos o fato de Cross encarar a coisa dessa forma entristecia apesar de ele não ser o tipo de homem que despertasse com paixão ou pena Oi gata Carrie me cumprimentou ficando de pé queria mesmo que você chegasse antes de Trey ir embora tenho aula daqui a uma hora explicou Trey contornando a mesa de centro enquanto eu punho a minha bolsa em um banquinho junto do balcão mas fico feliz de ter conseguido ver você antes de ir embora eu também apertei sua mão quando ele a estendeu para mim aproveitando a chance para examiná-lo de relance tinha mais ou menos a minha idade altura mediana e musculatura sólida cabelos loiros despenteados olhos azuis redondinhos e um nariz que claramente já havia sido quebrado em algum momento se importa se eu beber uma taça de vinho perguntei tive um dia difícil vai fundo respondeu Trey eu também quero uma Carrie se juntou a nós no balcão usava uma calça jeans preta larga e um suéter preto de gola bem larga um visual despojado e elegante que realçava de maneira fenomenal seus cabelos castanhos e olhos verdes fui até a adega e puxei uma garrafa qualquer Trey enfiou as mãos nos bolsos da calça jeans e ficou se balançando sobre os calcanhares falando baixinho com Carrie enquanto eu abria e servia o vinho o telefone tocou e eu atendi alô alô Eva aqui é Parker Smith oi Parker apoiei o quadril no balcão tudo bem espero que não se importe de eu telefonar foi seu padrasto que me passou o número arg Stanton já tinha me incomodado demais em um só dia não tudo bem não tudo bem algum problema sendo bem sincero nenhum seu padrasto foi a melhor coisa que nos aconteceu ele vai financiar algumas reformas para a segurança do espaço e outras melhorias que precisavam ser feitas é por isso que estou ligando não vamos abrir na semana que vem as aulas só vão voltar na outra segunda fechei os olhos tentando reprimir um grito de desespero não era culpa de Parker se Stanton e minha mãe eram maníacos controladores obviamente eles não eram capazes de entender a ironia e tentar me defender enquanto eu estivesse cercado de pessoas treinadas para fazer exatamente isso parece ótimo mal posso esperar estou muito animada para começar a treinar com você eu também vamos trabalhar duro Eva seus pais vão ver como o investimento deles vai valer a pena servi uma taça cheia para Carrie e dei um gole enorme na minha nunca deixei de me surpreender diante do efeito que o dinheiro era capaz de causar só que mais uma vez a culpa não era de Parker por mim tudo bem vamos começar assim que estiver tudo pronto seu motorista já está com os horários legal a gente se fala então quando desliguei vi o olhar que Trey lançou na direção de Carrie quando pensou que nenhum de nós dois estávamos olhando era um olhar meigo e cheio de ternura o que me lembrava de que meus problemas podiam esperar que pena que eu peguei peguei você de saída Trey você pode sair para comer uma pizza na quarta seria bom ter tempo para falar alguma coisa além de oi e tchau tenho aula ele me ofereceu um sorriso de lamento e lançou o outro olhar de soslaio para Carrie mas na terça eu posso seria ótimo eu sorri a gente pode comer aqui mesmo e ver um filme eu adoraria fui recompensada com um beijo que Carrie me mandou enquanto acompanhava Trey até a porta quando ele voltou para a cozinha pegou sua taça de vinho e falou vamos lá desembucha Eva você parece estar bem estressada estou mesmo continuei apanhando a garrafa e me dirigindo à sala é o de Jim Cross né ah sim mas não quero falar dele agora apesar de os fins de Didion serem louváveis os meios eram deploráveis vamos falar de você e Trey como se conheceram foi um trabalho Trey trabalha meio período como assistente de fotógrafo sexy ele né seus olhos brilharam de felicidade e um verdadeiro cavalheiro à moda antiga quem diria que isso ainda existe resmunguei antes de matar minha primeira taça o que você quer dizer com isso nada desculpe Carrie Trey me pareceu ótimo e claramente gosta de você ele estuda fotografia veterinária uau que incrível também acho mas vamos esquecer um pouquinho Trey me fale sobre o que está incomodando você ponha tudo pra fora eu suspirei minha mãe ela descobriu que eu vou fazer aula com Parker e está surtando como ela descobriu como ela descobriu juro que eu não contei pra ninguém eu sei que não nem desconfiei de você apanhando a garrafa de cima da mesa reabasteci minha taça escuta só ela rastreou meu celular Carrie ergueu a sobrancelha sério isso é meio assustador pois é foi o que eu falei mas Stenton não quer me ouvir que coisa ele passou a mão pela franja comprida e o que você vai fazer comprar um telefone novo e conversar com o Dr. Patterson para ver se ele consegue fazer minha mãe agir com um pouco de bom senso boa ideia dê durar para o analista então comando as coisas no trabalho ainda na fase de encantamento com certeza deitei a cabeça nas almofadas do sofá e fechei os olhos o trabalho e você estão salvando minha vida nesse momento e aquele zilionário gostoso que quer transar com você vai Eva você está me matando de curiosidade o que rolou contou e contei tudo para Carrie claro queria sua opinião sobre o assunto quando terminei ele ficou em silêncio levantei a cabeça para olhá-lo e o surpreendi mordendo os lábios com os olhos brilhando Carrie o que foi essa história me deixou excitado ele riu e o som de sua gargalhada profunda e masculina varreu boa parte de minha irritação para longe ele deve estar muito confuso agora eu pagaria um bom dinheiro para ver a cara dele quando ameaçou dar um tapa na sua bunda não acredito que ele disse aquilo só a lembrança da voz de Croza ao fazer a ameaça já fez as palmas de minhas mãos ficarem suadas o bastante para deixar uma mancha na taça de vinho vai saber o que mais ele curte não tem nada de estranho em gostar de uns tapinhas na bunda além disso ele estava mandando ver no papai e mamãe no sofá então não deve ter nada contra fazer só o básico Carrie desabou no sofá com um sorriso radiante iluminando seu lindo rosto você está sendo um grande desafio para o cara que obviamente adora um desafio e ele está disposto a fazer concessões por você e com certeza não está acostumado a fazer diga logo para ele o que quer dividi entre nós o que sobrou do vinho sentindo-me um pouquinho melhor agora que tinha certa quantidade de álcool nas veias o que eu queria afinal além do óbvio somos totalmente incompatíveis é assim que você chama o que aconteceu naquele sofá ah Carrie vamos cair na real ele me conheceu no saguão do prédio e já foi logo dizendo que queria me comer do nada até um cara que você conhece num bar a leva para casa faz mais por merecer do que ele ei como é que você chama você vem sempre aqui está acompanhada ou que está bebendo quer dançar você trabalha aqui certo tudo bem tudo bem entendi Carrie deixou a taça sobre a mesa vamos sair ir a um bar dançar até não aguentar mais quem sabe encontrar uns carinhas para conversar com você ou pelo menos me pagar uma bebida ei Cross ofereceu uma bebida para você no escritório dele balancei a cabeça e fiquei de pé dane-se vou tomar um banho e já vamos eu me joguei na balada como se nunca tivesse feito antes Carrie e eu circulamos por todos os clubes noturnos de Tribeca a West Village jogando dinheiro fora com taxas de consumação mas nos divertimos muito dancei até meus pés quase não aguentarem mas consegui segurar firme e Carrie foi o primeiro a reclamar do desconforto das botas saímos de um clube que tocava tecno pop com a intenção de comprar chinelos em uma farmácia ali perto quando cruzamos com o promotor de um lounge localizado a poucos quarteirões de distância é um ótimo lugar para você descansar um pouco os pés ele sugeriu sem o habitual sorriso forçado e entusiasmo exagerado da maioria dos promotores suas roupas jeans preto e blusa de gola alta também pareciam ser bem caras o que me deixou intrigada e ele não tinha nenhum panfleto ou coisa do tipo só me entregou um cartão de visitas impresso em um papel chique com letras que capturavam a luz dos letreiros ao nosso redor tentei me lembrar de guardá-lo como um modelo interessante para anúncios impressos uma torrente de pedestres apressados fluía ao nosso redor Carrie teve que espremer os olhos para ler o cartão pois havia bebido alguns drinks a mais que eu parece bem legal mostre-se cartão na entrada instruiu o promotor assim eles não cobram consumação legal Carrie envolveu meu braço com o dele e me arrastou para fora vamos lá em um lugar assim estiloso você pode encontrar um cara que vale a pena meus pés estavam quase me matando quando chegamos ao tal lugar mas parei de reclamar quando vi a porta da entrada a fila era longa chegava a virar a esquina a voz cheia de Amy Whitehouse escapava pela porta aberta assim como alguns clientes bem vestidos que saiam com um sorriso no rosto como o promotor havia dito aquele cartão de visitas garantiu nossa entrada gratuita imediata fomos levados por uma hostess lindíssima ao andar de cima um a um bar VIP menos movimentado com vista para o palco e a pista de dança nós nos instalamos perto do mezanino em uma mesa cercada por dois sofás de veludo em formato de meia lua a hostess abriu o menu de bebidas no centro da mesa e anunciou seus drinks são por conta da casa tenha uma boa noite uau Carrie assoviou a gente se deu bem acho que aquele promotor reconheceu você de algum anúncio não seria o máximo ele sorriu meu Deus que noite é essa saindo com minha melhor amiga e descobrindo alguém com quem dividir a vida hã? acho que estou decidido a ir em frente com Trey fiquei feliz era como se eu tivesse esperado a vida inteira para que aparecesse alguém que tratasse Carrie como ele merecia e vocês já conversaram sobre isso? não mas acho que ele não faria nenhuma objeção a respeito Carrie colheu os ombros e alisou sua camisa toda rasgada com a calça de couro preta e os braceletes com pontas afiadas dava a ele uma aparência sexy e indomável acho que ele está tentando entender nossa relação primeiro ficou todo surpreso quando eu disse que morava com uma mulher e tinha vindo de outro do outro lado do país para ficar perto de você ele tem medo de que eu seja bi e esteja apaixonado por você é por isso que eu quis que vocês se conhecessem para que ele visse como a gente interage sinto muito Carrie vou tentar tornar as coisas mais fáceis para ele a culpa não é sua não se preocupe se for para dar certo vai dar tudo isso não foi capaz de fazer com que eu me sentisse melhor eu queria encontrar uma maneira de ajudar dois caras pararam ao lado de nossa mesa tudo bem se a gente se sentar aqui perguntou mais alto olhei para Carrie e depois de volta para os dois pareciam ir as mãos e eram muito bonitos sorridentes e confiantes tinham uma postura relaxada e descontraída eu estava quase dizendo é claro quando senti uma mão quente apertando com firmeza meu ombro descoberto ela está comigo Carrie que estava sentada na minha frente ficou de boca aberta ao ver Didion Cross contornar o sofá e a estender a mão para ele Taylor Didion Cross Carrie Taylor ele apertou a mão de Didion com um sorriso escancarado no rosto mas isso você já sabia prazer em conhecer ouvi falar muito de você eu queria matá-lo pensei seriamente nisso fico feliz em saber Didion se sentou ao meu lado com o braço apoiado no encosto atrás de mim de modo que seus dedos pudessem casualmente e possessivamente acariciar meu braço talvez ainda haja motivos para ter esperança girando a cintura para encará-lo sussurrei em um tom de voz furioso o que você está fazendo ele me fuzilou com um olhar determinado o que for preciso vou dançar Carrie se levantou com um sorriso carregado de malícia volto daqui a pouco ignorando meus olhares de súplica meu melhor amigo jogou um beijo para mim e se mandou levando os dois caras com ele ao vê-lo se afastar meu coração disparou depois de certo tempo continuar ignorando Didion se tornaria ridículo além de impossível meu olhar se voltou para ele Didion usava uma calça cinza chumbo e um suéter preto de golavê o que lhe dava uma aparência despojada mas ao mesmo tempo sofisticada adorei aquela roupa e a suavidade que conferia ele apesar de saber que era apenas uma ilusão Didion era um homem duro em vários sentidos respirei fundo sentindo que precisava fazer um esforço para socializar afinal de contas eu não estava reclamando justamente disso que ele queria pular os perâmbulos e ir direto aos finalmente você está fiz uma pausa lindo maravilhoso deslumbrante deliciosamente sexy no fim acabei dizendo apenas gostei do visual ele ergueu as sobrancelhas ah de alguma coisa em mim você gosta será que é do pacote completo ou só da roupa só da blusa ou talvez da calça eu não gastei do tom de voz em que ele disse aquilo e se eu dissesse que só gostei da blusa compraria mais umas dez e usaria todo dia seria uma pena você não disse que gostou ele estava irritado falando rápido emanando uma palavra emendando uma palavra na outra minhas mãos se contorciam inquietamente no meu colo adorei a blusa mas também gosto dos ternos ele me encarou um instante depois acenou com a cabeça como foi seu encontro com um amiguinho movido a pilha soco olhei para o lado era bem mais fácil falar sobre masturbação pelo telefone mencionar esse assunto diante daqueles olhos azuis incisivos era uma tortura uma dama nunca comenta esse tipo de coisas ele acariciou meu queixo com a ponta da mão e murmurou você ficou vermelha notei sua voz o prazer que Didion sentiu ao dizer isso e mudei rapidamente de assunto você vem sempre aqui merda de onde veio esse papinho clichê sua mão dançou até minhas pernas e agarrou uma das minhas mãos acariciando a palma com os dedos quando necessário uma pontinha de ciúme me fez querer endurecer o jogo olhei bem para ele apesar de estar com raiva de mim mesma por me importar com o que ele fazia ou deixava de fazer como assim necessário quando você está no cio Didion abriu um sorriso sincero que me deixou abalada quando decisões importantes precisam ser tomadas sou o dono desse lugar Eva ora mas que surpresa uma linda garçonete serviu dois copos dois copos quadrados com drinks cor de rosa bem gelados ela olhou para Didion e abriu um sorrisinho malicioso aqui está senhor cross duas stole ilite com suco de cranberry mais alguma coisa por enquanto não obrigado estava na cara que ela queria entrar na lista de orifícios pré-aprovados e isso me irritou ou seja eu estava distraída demais para reparar o que havia sido servido vodka cranberry era o que eu costumava pedir quando saía era o que eu estava bebendo desde o início daquela noite minha cabeça deu um nó fiquei só observando enquanto ele dava o primeiro gole fazia a bebida passear pela boca como se fosse um vinho finíssimo e depois engolia o movimento de sua garganta me deixou com tesão mas nada comparável ao efeito da intensidade de seu olhar nada mal ele murmurou veja se acertamos na mistura ele me beijou foi um movimento rápido mas eu vi o que ele estava fazendo e não me esquivei sua boca estava gelada e tinha gosto de cranberry com um toque de álcool uma delícia todo o turbilhão de energia e sentimentos caóticos que vinha se acumulando dentro de mim de repente se tornou grande demais para ser contido enfiei a mão entre seus cabelos maravilhosos e os agarrei com força mantendo o imóvel enquanto chupava sua língua seu gemido foi o som mais estimulante que eu já tinha ouvido na vida e fez a carne entre minhas pernas enrijecer furiosamente surpresa pela fúria da minha própria reação recuei ofegante Didion veio atrás de mim passando o nariz pela lateral de meu rosto com seus lábios roçando minha orelha sua respiração também estava acelerada e o som de gelo te litando contra o copo em sua mão amplificava a agitação de meus sentidos inflamados preciso sentir como estar dentro de você Eva ele sussurrou bruscamente estou morrendo de vontade meu olhar passou para o drink do drink para a mesa pensamentos giravam a mil na minha cabeça uma orgia de impressões lembranças e dúvidas como você sabia sua língua percorreu a cartilagem de minha orelha e eu estremeci era como se cada célula de meu corpo ansiasse por ele resistir a Didion demandava uma quantidade absurda de energia sugava minhas forças e me deixava exausta sabia o que ele perguntou o que eu gosto de beber o nome de Carrie ele respirou fundo e se afastou pôs os drinks sobre a mesa virou-se no sofá e posicionou um dos joelhos sobre o estofamento para permanecer voltado diretamente para mim ele pôs o braço novamente no encosto do sofá e com as pontas dos dedos começou a fazer movimentos circulares no meu ombro você passou por outros lugares essa noite e pagou com cartão de crédito e o que você bebeu ficou registrado na conta e o nome de Carrie Taylor está no contrato de locação de seu apartamento tudo começou a girar ao meu redor não acredito meu celular meu cartão de crédito até meu apartamento merda eu não conseguia nem respirar cercada por todos os lados por minha mãe e Didion tive uma crise de claustrofobia Eva meu Deus você está pálida parece um fantasma ele pôs um copo na minha mão beba era o drink virei tudo esvaziando o conteúdo do copo meu estômago se revirou por um momento mas depois se acalmou você sabe onde eu moro eu estava ofegante pode parecer estranho mas eu sei Didion se sentou sobre a mesa virando pra mim com as pernas posicionadas junto às minhas pegou o copo e pôs de lado depois aqueceu minhas mãos geladas com o dele se é louco Didion ele estretou os lábios está perguntando isso a sério sim estou minha mãe quem vive me espionando mas ela faz terapia você faz terapia atualmente não mas você está me deixando tão maluco que acho que vou precisar em breve então esse comportamento não é o seu normal meu coração batia furiosamente eu senti o sangue pulsar nos meus tímpanos ou é ele passou a mão pelos cabelos fazendo-os voltar a maneira como estavam quando eu os ataquei durante o beijo apenas acessei informações que você disponibilizou voluntariamente mas não pra você não não pra isso que você fez deve até ser contra a lei olhei bem pra ele mais confusa mais confusa do que nunca por que você fez isso ele se dignou a parecer que estava sem graça pelo menos isso para poder saber ora essa por que você não me perguntou Didion porra por que isso é tão difícil para as pessoas hoje em dia como você é difícil ele apanhou o drink e virou quase tudo o que restava só consigo ficar com você por alguns minutos no máximo claro você só quer falar sobre o que precisa para me levar para a cama minha nossa Eva ele sussurrou apertando minha mão não precisa gritar eu observei meticulosamente estudando cada linha e contorno do seu rosto infelizmente porém catalogar os mínimos detalhes não diminuiu nem um pouco meu deslumbramento estava começando a desconfiar que nunca ia deixar de me espantar com a aparência dele e eu não era a única via como as mulheres se comportavam perto dele Didion era podre de rico coisa capaz de tornar até mesmo os caras mais velhos carecas e barrigudos figuras atraentes não era à toa que ele só precisava estalar os dedos para conseguir uma trepada ele fuzilava meu rosto com o olhar por que está me olhando desse jeito estou pensando em quem ele serrou em que ele serrou os dentes já vou avisando se disser alguma coisa sobre orifícios pré-aprovados ou emissões seminais não respondo pelos meus atos isso quase me fez rir quero tentar entender algumas coisas porque acho que talvez eu não esteja valorizando você como deveria eu também gostaria de entender algumas coisas ele rebateu acho que a abordagem quero te comer tem um alto nível de sucesso no seu caso a expressão de Didion se fechou em uma impossibilidade inescrutável sobre isso eu não vou falar Eva certo você quer saber o que precisa fazer para me levar para a cama é por isso que está aqui por minha causa e nem se deu o trabalho de tentar dizer o que pensa que eu quero escutar seu olhar era límpido e impassível estou aqui por sua causa sim eu providenciei tudo de um momento para o outro minha desconfiança em relação ao promotor da casa passou a fazer sentido fomos fisgados por um funcionário das indústrias cross você achava que me trazer até aqui ia render uma trepada sua boca se curvou em um sorriso demonstrando certa dose de divertimento reprimido sempre existe a esperança mas eu sabia que um encontro casual e alguns drinks não seriam suficientes você está certo então por que fazer isso por que não esperar até o almoço na segunda porque você está solta por aí totalmente disponível não posso fazer nada a respeito de seu vibrador mas posso impedir que você vá para a cama com um idiota qualquer que conheceu no bar se você quer transar Eva estou bem aqui não estou totalmente disponível estou dissipando a tensão de um dia estressante pois não é a única ele começou a passar os dedos pelos meus brincos de prata você sai para beber e dançar quando está tensa eu tento resolver de uma vez o problema que está me causando tensão ele disse isso com um tom suave que despertou um desejo alarmante é isso que eu sou um problema com certeza mas havia um esboço de sorriso em seus lábios eu sabia que isso era muito atraente para ele Didion Cross não teria chegado onde chegou com tão pouca idade se aceitasse facilmente um não como resposta para você o que significa namorar ele enrugou a testa entre as sobrancelhas eu e uma mulher perdendo tempo com convenções sociais quando poderíamos estar trepando você não gosta da companhia das mulheres a careta se transformou em uma expressão de desagravo gosto mas desde que isso não implique expectativas exageradas ou demandas excessivas de meu tempo livre descobri que a melhor maneira de garantir isso é separando amizades e relações sexuais em campos opostos mais uma vez ele vinha com aquele papo de expectativas exageradas obviamente aquilo era uma questão importante para ele então você tem amigas mulheres é claro suas pernas se apertaram em torno das minhas prendendo-me aonde você quer chegar com isso você separa o sexo do restante de sua vida separa a amizade da vida profissional e de tudo tenho boas razões para isso deve ter mesmo muito bem vou dizer o que penso era difícil para mim me concentrar estando tão perto dele eu disse que não queria namorar e não quero mesmo meu trabalho é a prioridade número um seguido de perto pela vida pessoal uma vida pessoal de mulher solteira não quero sacrificar nenhuma das duas coisas em nome de um relacionamento e não tenho tempo para me dedicar a mais nada além disso nisso eu concordo com você mas eu gosto de sexo ótimo faça comigo seu sorriso era um convite ao prazer empurrei seu ombro preciso ter uma ligação pessoal com os homens com quem durmo não precisa ser nada muito intenso ou profundo mas o sexo precisa ser mais do que uma negociação impessoal para mim por quê? eu sabia que ele não estava sendo irônico por mais bizarra que aquela conversa pudesse parecer para Didion ele a estava levando a sério e bem sério digamos que é uma das minhas manias e para mim não é fácil dizer isso odeio ser usada faz com que eu me sinta desvalorizada não dá para considerar que é você que está me usando com você não ele era poderoso demais dominante demais um brilho triunfante e predatório surgiu em seus olhos quando expus minhas fraquezas para ele além do mais logo acrescentei isso é só uma questão de semântica o que eu quero nos meus relacionamentos sexuais é uma troca justa ou então estar no comando certo certo você concordou depressa demais considerando que o que eu quero é juntar duas coisas que você faz tanta questão de separar não gosto da ideia e não vou fingir que entendo mas estou ouvindo é uma questão importante me diga como fazer isso minha respiração acelerou por essa não esperava ele era um homem que não queria complicações na vida sexual e eu era uma mulher que considerava sexo uma coisa complicada mas isso não significava que ele havia cedido pelo menos não ainda precisamos ter alguma intimidade Didion não temos que virar melhores amigos ou confidentes apenas duas pessoas que conhecem um pouco mais sobre a outra do que os contornos do corpo para mim isso significa que precisaríamos passar algum tempo juntos quando não estivermos trepando e passar esse tempo juntos em lugares onde seríamos obrigados a nos controlar não é isso que estamos fazendo agora sim e é exatamente disso que estou falando e não estou valorizando seu esforço você poderia ter feito isso de uma maneira menos invasiva tapei a boca dele com os dedos quando ele tentou me derromper mas admito que tentou criar ocasiões para a gente conversar e eu não colaborei Didion mordeu a ponta de meus dedos o que me fez dar um grito e puxar minha mão de volta ei o que foi isso ele levou a mão que mordeu até a boca e a beijou onde estava doendo passando de leve a língua para amenizar a dor e excitar no movimento de autodefesa puxei a mão de volta para o colo ainda não tinha certeza de que havia esclarecido as coisas entre nós para que você não pense que minhas expectativas são exageradas quando estivermos perdendo tempo fazendo alguma coisa que não seja trepar não vou considerar isso um namoro certo parece um bom acordo Didion sorriu e a decisão de ficar com ele se solidificou dentro de mim seu sorriso era como um relâmpago na escuridão ofuscante admirável misterioso e eu o desejava com tanta intensidade que doía suas mãos se abaixaram para agarrar a parte de trás de minhas coxas apertando-me de leve ele me puxou um pouco mais para perto a bainha de meu vestido preto curto subiu de maneira quase indecente e seu olhar ficou vidrado na pele que suas mãos tinham exposto ele umedeceu os lábios com a língua em um gesto tão carnal e insinuante que eu quase senti uma carícia em minha pele a voz de Duffy cantando Mercy ressoava na pista de dança logo abaixo uma dor incômoda cresceu no meu peito e eu o esfreguei com a mão eu já tinha bebido o suficiente mas ouvi o som de minha voz dizendo preciso de mais um drink capítulo 5 acordei no sábado de manhã com uma ressaca monstruosa e só conseguia pensar que era aquilo que eu merecia por mais que detestasse a insistência de Didion de negociar sexo com a mesma facilidade com que discutia uma fusão empresarial no fim acabei entrando no jogo meu desejo por ele justificava o fato de eu assumir um risco calculado e quebrar minhas próprias regras eu me consolei com a ideia de que ele também estava quebrando algumas das dele depois de um banho bem longo e quente fui para a sala e encontrei Carrie deitado no sofá com o notebook parecendo muito bem desperto e revigorado sentindo o cheiro de café na cozinha fui até lá e enchi a maior caneca que consegui encontrar bom dia dorminhoca disse ele segurando com as duas mãos minha tão necessária dose matinal de cafeína eu me juntei a ele no sofá Carrie apontou para uma caixa na mesa de centro chegou enquanto você estava no banho deixei a caneca de café sobre a mesa e apanhei o embrulho de papel pardo meu nome estava escrito diagonalmente na tampa da caixa com uma caligrafia floreada dentro dela havia uma garrafinha âmbar com os dizeres cura ressaca pintados em uma fonte estilo retrô e um bilhete amarrado com ráfia no gargalho que eu lia beba-me o cartão de visitas de Didion estava cuidadosamente aninhado no papel de seda que protegia o embrulho ao analisar o presente considerei o bastante conveniente desde que havia conhecido Didion eu tinha entrado em um mundo fascinante e sedutor em que quase nenhuma das regras conhecidas de bom senso se aplicava eu estava desbravando um território desconhecido o que era ao mesmo tempo excitante e assustador olhei para Carrie que encarava a garrafa com um ar de dúvida saúde tirei a rolha e bebi o conteúdo sem pensar duas vezes tinha gosto de xarope para tosse espesso e doce meu estômago se contraiu de desgosto por um momento depois esquentou limpei a boca com as costas das mãos e enfiei a rolha de volta na garrafa vazia o que era isso perguntou Carrie pelo tanto que queima mais álcool ele franziu o nariz um método eficiente mas desagradável e funcionava mesmo eu já estava começando a me sentir melhor Carrie apanhou a caixa e revirou de lá dentro o cartão de Didion ele o virou e mostrou para mim no verso Didion havia escrito me ligue com uma letra apressada e anotado seu telefone peguei o cartão envolvendo-o com minha mão aquele presente era a prova de que ele estava pensando em mim sua determinação e insistência eram sedutoras em uma espécie de elogio não havia negar não havia como negar que Didion havia derrubado todas as minhas barreiras queria sentir de novo aquilo que experimentei quando ele me tocou e adorei o modo como ele reagiu quando eu o toquei quando parei para refletir sobre o que não faria para ter suas mãos sobre meu corpo de novo não consegui pensar em alguma coisa Carrie quis me passar o telefone mas eu fiz que não com a cabeça ainda não quero estar bem lúcida quando falar com ele e ainda estou meio zonza vocês dois pareciam estar se dando muito bem ontem à noite ele está muito afim de você e eu estou muito afim dele aninhando-me no canto do sofá apoiei o rosto no estofado do encosto e abracei os joelhos a gente vai sair se conhecer melhor fazer sexo casual mas sem mas fisicamente intenso e continuar sendo independente sem vínculos sem expectativas sem compromisso Carrie apertou o cartão apertou o botão do notebook e a impressora começou a expelir folhas de papel do outro lado da sala ele fechou o computador deixou sobre a mesa de centro e passou a dedicar toda a sua atenção a mim talvez vire algo mais sério talvez não rebati cínica não estou atrás de um conto de fadas Carrie principalmente com um figurão como Cross aprendi com minha mãe o que significa estar ao lado de homens poderosos é comprometimento total em troca de uma entrega parcial o dinheiro basta para fazer minha mãe feliz mas para mim não é o suficiente meu pai amava minha mãe ele a pediu em casamento queria passar sua vida com ela isso não aconteceu porque ele não tinha o currículo expressivo e a conta bancária poupuda que ela exigia de um marido o amor não era um pré-requisito para o casamento na opinião de Mônica Stenton e como seu olhar provocador e sua voz sussurrada eram irresistíveis para a maior parte dos homens ela nunca precisou se contentar com menos do que desejava infelizmente meu pai tinha sido só um caso passageiro para ela olhei para o relógio e vi que eram dez e meia acho que preciso ir me trocar adoro passar o dia no spa com sua mãe Carrie sorriu e isso afastou a melancolia de meu estado de espírito quando termina eu me sinto como um deus eu também filha da deusa persuasão estávamos tão ansiosos para sair que descemos antes mesmo que o portaria anunciasse a chegada do carro o porteiro abriu um sorriso quando aparecemos eu de sandálias de salto e vestido estampado longo Carrie com calças jeans apertada e camiseta de manga comprida bom dia senhorita tremel senhor taylor vão precisar de um táxi hoje não obrigada Paul um cara está vindo buscar a gente Carrie sorriu hoje é dia de spa no perrines ah o perrines Paul balançou a cabeça dei um vale-presente de lá para minha mulher no nosso aniversário de casamento ela gostou tanto que estou pensando em fazer o mesmo esse ano é uma boa ideia Paul eu falei uma mulher nunca se cansa de ser mimada um carro preto com clência ao volante parou ao meio fio Paul abriu a porta de trás e nós embarcamos soltando um grito ao encontrar uma caixa de chocolates finos no assento depois de nos despedir de Paul com um aceno nós nos recostamos do banco e partimos para a ação dando pequenas mordidas naquelas trufas feitas para serem saboreadas aos poucos Clancy nos levou diretamente ao perrines onde o relaxamento começava a partir do momento em que se põe o pé na soleira da porta cruzar aquela entrada era como tirar férias do restante do mundo todas as portas adornadas com arcadas eram emolduradas por pedaços de seda de cor viva e almofadas cravejadas de joias eram usadas na decoração de divãs elegantes e poltronas largas e confortáveis pássaros treinavam em suas gaiolas suspensas e vasos de plantas preenchiam todos os cantos com suas folhagens frondosas pequenas fontes decorativas propiciavam o som constante de água corrente enquanto a música executava em instrumentos de cordas chegava através dos alto-falantes cuidadosamente escondidos o ar recendia a uma mistura exótica de especiarias e fragrâncias fazendo com que eu me sentisse em um conto de as mil e uma noites a coisa toda estava a um passo de se tornar exagerada e cafona mas jamais cruzava essa linha o Perrines era exótico e luxuoso e oferecia um tratamento de primeira a quem tinha dinheiro para pagar por isso como minha mãe que tinha acabado de sair de uma banheira de leite com mel quando chegamos examinei as opções de tratamentos disponíveis deixando de lado o habitual mulher guerreira em benefício do mimo apaixonado eu já tinha me depilado uma semana antes mas o restante do tratamento feito para torná-la sexualmente irresistível parecia ser exatamente o que eu precisava só voltei a raciocinar normalmente quando ouvi Carrie perguntar da cadeira ao lado senhores tentam já ouviu falar de Didion Cross olhei feio para ele que sabia muito bem que minha mãe ficaria maluca caso ouvisse alguma notícia sobre minhas relações amorosas embora nesse caso não se tratasse exatamente de amor minha mãe sentada em uma cadeira do meu do meu outro lado inclinou-se para frente com o habitual empolgação juvenil com que falava sobre homens ricos e bonitos é claro eu o conheço é um dos homens mais ricos do mundo número 25 na lista da Forbes se bem me lembro um jovem bem determinado é claro e um doador generoso para diversas instituições de caridade que eu ajudo e tem fama de ser mulherengo azar o meu Carrie sorriu e ignorou o modo como eu sacudi a cabeça violentamente mas seria um caso perdido de qualquer forma porque ele está muito afim de Eva Eva não acredito que você não disse nada como pôde esconder uma coisa dessas de mim olhei para minha mãe cujo rosto bem cuidado parecia jovem sem rugas e muito parecido com o meu não havia como negar que éramos mãe e filha o que já ficava claro pelo sobrenome a única concessão que ela fez ao meu pai foi me dar o mesmo nome da mãe dele não tem nada para falar insistir somos apenas amigos mas não precisa ser assim disse Mônica com um olhar calculista que me deixou assustada não sei como fui esquecer que vocês trabalham no mesmo prédio tenho certeza de que ele ficou encantado assim que pôs os olhos em você apesar de dizerem que ele prefere as morenas enfim ele também é conhecido pelo bom gosto obviamente isso falou mais alto no seu caso não é nada disso por favor não comece você vai me fazer passar vergonha que bobagem se tem alguém que entende de homens aqui esse alguém sou eu encolhi os ombros quando minha massagem começou eu estava precisando dela mais do que nunca deitei na maca e fechei os olhos planejando tirar um cochilo a fim de me preparar para a longa noite que viria como toda mulher adoro me arrumar e ficar bonita mas eventos beneficentes davam muito trabalho jogar conversa fora era uma coisa cansativa sorrir sem parar era um saco e conversar sobre negócios com pessoas que eu não conhecia era um tédio se esse tipo de interação social não fosse bom para Carrie eu compraria uma boa briga para não ter que participar suspirei a quem estava tentando enganar eu acabaria indo de qualquer jeito minha mãe e Stanton ajudavam instituições que cuidavam de crianças vítimas de abuso porque era uma coisa importante para mim comparecer a um ou outro evento pomposo era um preço pequeno a pagar em troca disso respirando fundo tentei relaxar e me programei para ligar para meu pai quando chegasse em casa e pensei em um bilhete de agradecimento para mandar a Didion pela garrafinha que curou minha ressaca eu até poderia enviar um e-mail para o endereço que estava no cartão de visitas que ele me deu mas seria uma deselegância além disso eu não sabia se ele mesmo lia seus e-mails ou delegava essa tarefa a alguém ligaria para ele quando chegasse em casa por que não foi o que ele pediu ou melhor mandou estava escrito com todas as letras no cartão de visitas e eu poderia ouvir aquela voz cheia de luxúria de novo a porta se abriu e a massagista entrou olá Eva está pronta não exatamente mas estava quase lá horas agradabilíssimas no spa minha mãe e Carrie me deixaram no apartamento e saíram à procura de abotadoras novas para Stanton aproveitei esse tempo livre para ligar para Didion mesmo estando sozinha tive que digitar o número dele várias vezes antes de enfim tomar coragem para completar a ligação ele atendeu o primeiro toque Eva fiquei surpresa por Didion saber quem era e confusa por alguns instantes porque ele tinha meu número na lista de contatos ahm oi Didion estou aí perto avise na portaria que estou chegando que parecia que eu havia perdido uma parte da conversa chegando onde na sua casa estou virando a esquina avise a portaria Eva Didion desligou e fiquei olhando para o telefone tentando assimilar o fato de que em poucos momentos estaria novamente com ele um tanto desorientada fui até o interfone e avisei na portaria que estava à espera dele que chegou ainda enquanto eu falava poucos instantes depois Didion estava à minha porta foi quando eu lembrei que estava usando apenas um hobby de seda fina e que já estava maquiada e penteada para o evento da noite que tipo de impressão aquilo causaria nele fechei bem o hobby antes de deixá-lo entrar ele apareceu sem ser convidado e eu não tinha intenção de seduzi-lo nem nada do tipo Didion ficou parado na porta por um bom tempo percorrendo com seu olhar desde a ponta de meus cabelos até os dedos dos meus pés pintados em estilo francesinha eu também estava impressionada com a aparência dele a maneira como ele estava vestido com uma jaquinha um jeans surrado e camiseta fez com que eu quisesse despilo com os dentes valeu a pena ter vindo até aqui para ver você assim Eva ele entrou e trancou a porta atrás de si como está se sentindo bem graças a você obrigada senti um nó no estômago por causa da presença dele que fazia com que eu ficasse meio tonta mas não sei por que você veio até aqui vim até aqui porque você demorou para ligar eu não sabia que tinha um prazo eu precisava falar com você ainda hoje e também queria saber se está tudo bem depois de ontem à noite ele os seus olhos assumiram uma expressão séria ao passear por mim seu rosto de tirar o fôlego parecia moldurado pelos seus cabelos negros impecáveis você está linda Eva acho que nunca desejei tanto alguém como agora com essas poucas palavras simples e diretas já fiquei toda excitada e carente vulnerável demais o que você tem para falar de tão urgente vamos juntos ao evento essa noite levei um susto surpresa e animada com o pedido você vai e você também vi a lista de convidados e sei que sua mãe também vai podemos ir juntos pus a mão sobre a garganta dividindo minha preocupação entre o fato de ele saber tanta coisa sobre mim e o que havia acabado de me pedir não foi isso que eu quis dizer quando eu pedi para a gente passar algum tempo juntos por que não? era uma pergunta desafiadora qual é o problema de irmos juntos ao evento a que nós dois já iríamos de qualquer forma não é só um jantarzinho íntimo é um evento de muita visibilidade e daí Didion chegou mais perto e acariciou com o dedo um dos meus cachos no cabelo havia um tom sugestivo em sua voz que me fez estremecer eu conseguia sentir o calor de seu corpo largo e rígido e o aroma masculino de sua pele a cada minuto que passava eu me deixava levar mais por seu perfume as pessoas vão tirar conclusões principalmente minha mãe ela já está farejando sua solteirice no ar baixando a cabeça Didion pressionou os lábios contra a curvatura do meu pescoço não me importa o que as pessoas vão pensar sabemos o que estamos fazendo e pode deixar que eu me encarrego de sua mãe se você pensa assim eu disse quase sem fôlego é porque não a conhece muito bem pego você a sete sua língua percorreu a veia pulsante de minha garganta e eu me derreti sobre ela meu corpo amoleceu quando ele me puxou para mais perto ainda assim consegui dizer eu não disse que sim mas não vai dizer não ele mordeu o lóbulo de minha orelha não vou deixar abri minha boca para protestar mas Didion logo acalou com um beijo molhado e luxurioso sua língua se movia devagar fazendo com que eu desejasse que ele fizesse o mesmo entre minhas pernas minhas mãos foram diretamente para seus cabelos passeando por eles agarrando com força quando lançou os braços em torno de mim arqueei o corpo curvando-me sob suas mãos assim como no escritório dele antes que eu me desse conta eu já estava deitada no sofá com sua boca engolindo meu suspiro de surpresa meu hobby se abriu ao toque de seus dedos habilidosos ele agarrava meus seios explorando-os com apertões suaves e ritmados um Didion ele sugou meu lábio inferior enquanto seus dedos beliscavam meus mamilos sensíveis eu estava ficando maluco só de pensar que você estava sem nada por baixo desse hobby é que você veio sem avisar ah ui ele abocanhou um dos meus seios produzindo uma onda de calor que fez minha pele transpirar meu olhar buscou desesperadamente o relógio do decodificador da TV a cabo Didion não ele me olhou com seus olhos azuis intensos é uma loucura eu sei eu não não sei explicar por que Eva mas preciso fazer você gozar pensei nisso o tempo todo há dias uma de suas mãos abriu caminho até o meio de minhas pernas elas se abriram sem o menor pudor meu corpo estava todo excitado e eu estava toda vermelha quase febril sua outra mão continuou massageando os meus seios deixando-os insuportavelmente sensíveis ao toque você está toda molhadinha para mim ele sussurrou seguindo com os olhos até onde estavam seus dedos você é linda aqui também macia e rosadinha quente não foi hoje que você se depilou foi fez que não com a cabeça ainda bem acho que não contaria nem mais dez minutos sem tocar em você imagine dez horas ele enfiou o dedo cuidadosamente em mim meus olhos se fecharam diante da vulnerabilidade de estar de pernas abertas sendo masturbada por um homem cujo conhecimento do tempo de recuperação depois de uma sessão de depelação com cera denunciava uma tremenda intimidade com o sexo feminino um homem que ainda estava totalmente vestido ajoelhado no chão à minha frente você é tão gostosinha o dedo de didion entrava e saia suavemente de mim minhas costas se curvaram e minhas pernas o abraçaram com vontade e tão gulosinha faz quanto tempo que você não trepa engoli em seco eu andei meio ocupada tinha que terminar a tese depois procurar emprego cuidar da mudança faz um tempão então ele tirou o dedo de mim e voltou com dois não consegui segurar um gemido de prazer aquele homem tinha mãos talentosas confiantes e habilidosas e conseguia tudo o que queria com elas você toma pílula Eva tomo minhas mãos agarraram as bordas do estofamento é claro assim que eu te provar que não tenho nada e você fizer o mesmo vou gozar dentro de você didion eu estava ofegante girando os quadris sem nenhuma vergonha ao ritmo dos dedos dele senti que ia explodir se didion não me fizesse gozar nunca tinha ficado tão excitada na minha vida estava absolutamente dominada pela necessidade de ter um orgasmo se Carrie chegasse naquele momento e me visse me contorcendo no meio da sala enquanto didion me masturbava eu não ia nem ligar a respiração dele estava acelerada seu rosto estava todo vermelho de desejo por mim sendo que tudo o que eu tinha feito fora me entregar a ele incapaz de resistir a mão que estava nos meus seios passou pelo meu rosto você está vermelha ficou escandalizada comigo ok seu sorriso era o de alguém ao mesmo tempo perverso e delicado e me fez perder o fôlego quero sentir minha porra aqui dentro quando enfiar o dedo em você quero que você sinta minha porra aqui dentro para lembrar como eu estava quando gozei dos ruídos que eu fiz e quando pensar nisso você vai querer fazer de novo e de novo e de novo seus dedos produziam ondas dentro de mim o descaramento de suas palavras me deixaram à beira do orgasmo vou dizer tudo que quero que você faça para me dar prazer Eva e você vai fazer tudinho se me obedecer vamos fazer sexo explosivo selvagem sem restrições você sabe disso não é já está sentindo como as coisas vão ser entre nós sim eu sussurrei agarrando os meus seios para aplacar a fúria dos mamilos endurecidos Didion por favor deixa comigo ele começou a esfregar meu clitóris com o dedão em movimentos circulares olhe bem nos meus olhos quando gozar para mim eu estava prestes a explodir e a tensão só aumentava quando ele massageava meu clitóris e enfiava os dedos em mim em um ritmo constante sem a menor pressa goze para mim erva ordenou ele agora cheguei ao orgasmo com um grito abafado agarrando as bordas do sofá até meus dedos ficarem sem cor remexendo os quadris nas mãos dele esquecendo completamente qualquer vergonha ou timidez meus olhos estavam grudados nos dele incapazes de se desviar hipnotizados pelo triunfo masculino que brilhava em seus olhos naquele momento ele tinha total poder sobre mim eu faria tudo o que ele quisesse e ele sabia disso um prazer avassalador tomava conta de mim com o sangue pulsando nas minhas orelhas ouvi sua voz rouca dizer alguma coisa mas não consegui identificar as palavras quando ele apoiou uma das minhas pernas no encosto do sofá e cobriu meu sexo com a boca não eu empurrei sua cabeça com as mãos eu não aguento eu estava inclinada demais sensível demais mas quando a língua tocou meu clitóris e começou a passar por ele a vontade voltou com toda a força com mais intensidade do que antes ele percorreu tudo me provocando me tentando com a promessa de outro orgasmo que eu sabia que não conseguiria ter tão cedo foi quando sua língua entrou em mim que eu tive que morder os lábios para não gritar gozei pela segunda vez e meu corpo se sacudiu violentamente com os músculos mais tenros se enrijecendo desesperadamente ao toque da língua o urro que ele soltou reverberou através de mim não tive forças para afastá-lo quando ele voltou ao meu clitóris e chupou suavemente incansavelmente até eu gemer de novo sussurrando seu nome eu estava me sentindo toda mole quando Didion endireitou sua minha perna e ainda não tinha recuperado o fôlego quando ele começou a beijar minha barriga e meus seios ele lambeu meus mamilos e me enlaçou com seus braços permaneci imóvel e submissa e seu toque enquanto ele beijava minha boca e uma com uma violência incontrolada ferindo meus lábios e denunciando seu estado de excitação extrema então ele fechou meu hobby e ficou de pé olhando para mim de cima abaixo Didion sete horas Eva ele se abaixou e tocou meu tornozelo acariciando com os dedos a tornozelheira que eu havia posto já pensando no evento e não tire isso quero comer você com nada além disso que eu Tchau.